Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais robóticos do que eu e você, cara. Eles são robóticos, eles são... Cara, os caras fazem umas loucuras na medicina, cara. Cara, eu vi umas fotos aí que eles mandaram. Vamos mostrar tudo de prótese, né? Cara, o futuro chegou, velho, ó. Eu vou me arrebentar no futebol tranquilo daqui a um tempo. Eu sei que o cara vai colocar uma perna mecânica melhor. Será que se eu colocar uma perna mecânica... Pensei que você ia falar rola. Achei, achei que você ia falar. Ah, eu vou colocar um negocinho mecânico aqui. É que eu pensei no seguinte, será que eu jogo melhor se eu colocar uma perna na mecânica? Ah, com certeza. O Paquito, com certeza, porque ele acha que ele é o Benzema. Fala aí, Paquito, como que você joga futebol hoje em dia? Não, eu sou da escola do Felipe Neto. Felipe Neto não, Felipe Melo, perdão. Ah! Agressivo, agressivo. Começou bem, começou bem. É, o Felipe Neto joga no gol, né? Não, eu sou do Felipe Melo, eu sou pitbullzão, entendeu? É mesmo, você vai o cara a quadra inteira. É, aqui se passou por mim, aí já toma uma pesada na panturrilha, já daquele jeito. Exato. Primeiro ele quebra seu joelho, depois ele pega a bola. Vamos falar sobre quebrar o joelho, né? Isso é bom. O Muzi já está chegando em cinco minutos, ele estará aqui nessa mesa. Enquanto isso, vamos falar com o nosso convidado e você com o pessoal de casa. Como que eles participam dessa live maravilhosa? É isso aí, galera. É só mandar um superchat com a gente, com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até cinco ou seis perguntas, né? E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos para receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato, dá like agora, dá like agora. E vamos falar do nosso patrocinador, nosso parceiro, nossa parceira, né? A Insider, não é o Lênis? A Insider está todo dia agora aqui com a gente. Pô, é verdade. Estou achando que o Paulo Muzi só aceita vir aqui por inteligência limitada para ganhar presente da Insider e não está aparecendo, não? É, eu acho que sim. Que ele vem para cá para fazer o guarda-roupa dele, cara. Ele só usa essas camisas, né? Acho justo, pois eu faria o mesmo que ele está fazendo. Estou brincando. O Paulo é parceirão dessa marca, assim como nós, e está certíssimo de manter o guarda-roupa só com os presentinhos. E hoje quero divulgar essa camiseta que estou usando aqui, a Tech T-Shirt. A melhor camiseta do World. Sabe o que é o World? Do mundo? Isso, em espanhol. Ixi, mas eu falo... Del mundo. Del mundo. E em francês. Del mundo. É, japonês. Raskiru matou. Isso, cara. Essa camiseta aqui, ela tem ação anti-odor, tem ação antibacteriana no próprio tecido. Possui rápida absorção e evaporação do suor, gerando conforto técnico absurdo. Não é, Lênis? Exato. É, o tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão. O tingimento é duradouro e não desbota na lavagem. Amém. O que mais que a gente pode falar? Além que, claro, né? Se precisar passar, que é um problema... Eu, por exemplo... Ah, esquece. Estou sempre atrasado. Homem, cara. Você pega da gaveta e quer usar. Exato. Você tira de lado, o guarda-roupa já está prontinho para pôr no corpo. Exato. O que mais aí, Paquito e Lênis? Vocês que usam a camiseta, porque vocês pegam as sobras aqui que eu estou ligado, que às vezes o convidado esquece uma cueca aqui, esquece um boné, porque ele tira da embalagem e esquece em cima da mesa e eu vejo que some. O que vocês estão usando aí? Já usaram cueca, meia? Ah, eu já usei tudo. Só não usei o boné ainda porque não dá. É, o seu cabelo não dá e o meu cabelo também não dá, porque eu fiz o transplante e é bom não usar. Não colocar. Mas você, para colocar, será que se você prender, não dá? Não tem como? É, eu tenho que dar uma lavada assim, abaixar a juba, porque arma como a juba de leão. É. E aí dá para colocar, mas... Falar para os caras fazerem gorro de repente. Então, gorro eu uso. Gorro é bacana. Gorro joia. E agora no frio então, hein? Pô, pode crer. Então, cueca aprovada, meia aprovada, que é super confortável. Os caras só não mandaram moletom, já pedi várias vezes. Pô, aquele moletom. Veio um cara que ficou moletom aqui, um convidado, cara. Beto Ribeiro. Foi o Beto? É, o Beto Ribeiro. Pô, cara, eu quero esse moletom. E os nossos convidados vão ganhar. Enquanto isso, vamos falar da nossa promoção. Como que é hoje? Ó, é o seguinte, já está o QR Code na tela, o link na descrição e é um descontaço aí de 12%, inteligência 12. Então, inscreva no cupom lá, vai lá no... É o site inteiro? É o site inteiro. Site inteiro com 12% de desconto. Estou dando presente para os convidados aqui. E o do Muzi está aqui na cadeirinha dele. Quando ele chegar, já está atravessando a portaria aí. O Muzi nem precisa mais, né? Não, não precisa, né? Vamos pegar. Quando está vazio, vamos ver se ele percebe, ó. Eu estou aqui com o negócio. Aí eu vou dar uma lá de vazia. Fica aí, fica aí com ela aí, ó. Bom. Fechou. Tem uma cuequinha aqui, eu já vou guardar. Vou apanhar do Muzi. Eu vou aqui fechar para ele não perceber. Ele só vai perceber quando chegar em casa. Só que você se ferrou, porque o Muzi está aqui no chat com a gente. Ele viu toda essa sua traquidagem. Traquidagem, né? Ah, não, cara. Pô, olha aqui. Eu tinha fechado certinho. Pô, sacanagem. Inclusive, ele já está causando aqui, porque ele falou que o Demand está parecendo o Milhouse do Simpsons. Chegou, chegando. É verdade. Bom, agradecer demais, então, a Insider. QR Code na tela, link na descrição, 12%. Inteligência 12, escrevam lá, que pega o nosso cupom. Inteligência sem acento 12. E agora, como é um especial, um especial que eu queria muito pedir para o Muzi, esse especial, eu quero saber das novidades. O futuro já chegou na medicina. O futuro, quando a gente via nos filmes, lembra? O cara operando à distância, braço robótico e prótese e tudo mais. Mas antes, eu quero que vocês se apresentem e dê o meu presente em noite, porque eu tenho um pequeno defeito, que é... Interesseiro. Eu sou interesseiro. Então, cada um fala aí, para a sua cama, se apresente, dê as suas credenciais para estar aqui e já me dá o meu presente para o meu cenário aqui. Quem começa? Milhouse. Eu começo. Então tá bom, vamos lá. Eu sou Marco Demange, eu sou médico ortopedista, formei na Unicamp como médico, fiz faculdade entre 95 e 2000. Eu fiz minha residência médica aqui na USP, em São Paulo, em todas as clínicas. Mestrado, doutorado, fiz livre docência na USP. Fiz um tempo de pós-doutorado no exterior, passei um ano em Harvard, um ano no Special Surgery, que é um hospital em Nova Iorque. E hoje atuo como médico ortopedista, tanto na clínica privada, no consultório e no mundo acadêmico, eu sou professor na Universidade de São Paulo. Boa. Continuo lá. E o presente? O que você trouxe? Bom, o presente... Tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Na verdade, porque esse presente... É um menisco. Não, não, não. Um menisco. Eu também sei trazer uma coisa médica, né? Parece a cirurgia secreta. Eu ia trazer um pisturi, trazer uma broca, trazer um martelo. Eu fiquei olhando, vou trazer alguma coisa assim. Esse presente é interessante, porque ele remota algumas coisas. Primeiro, é que eu achava que ia ser útil. Aqui, ó. É uma bola de golfe. Eu achava que ia ser útil, e depois ele ficou um tempo inútil. E como você não joga golfe, provavelmente pra você deve ser útil. E é isso que aconteceu comigo. O Paquito, depois de ter falado com o Jorginho aí, né? Começou no beat tênis e tal. Olha quem chegou. Pensa no cara bem formado. Olha só. Opa. Olha o teu presente aqui. Cadê minha coexa? Eu tô ligado, eu tô assistindo. Manda pra ele aí. Apanhei de novo, cara. Apanhei de novo. Tá aqui, manda um presente pra ele, que eu não quero apanhar do Buzo aqui, ó. Opa, tudo bom? Aqui. Obrigado, Leni. Música que também é patrocinado pela Insider, somos parceiros aí. Obrigado, cara, por você ter trazido esses dois caras aí. Vamos falar de muita coisa. Então, e aí por que a história dele é interessante? A gente fez uma viagem junto, eu e o Marco Aurélio, em 2008. E foi a época que eu falei, putz, eu acho que eu vou começar a jogar golfe. Teve um cara lá que chegou pra mim comprando os tacos, comprando um monte de coisa e me deu uma caixa de bola de golfe. Então, ia ser super útil. O que aconteceu aqui? Dia a dia de trabalho, montar o de coisa, eu resolvi que na época tinha que parar, ia fazer pós-doutorado fora, não sei o que, e não comecei a jogar. Então, essa caixa de golfe, bola de golfe, ficou inútil. Ficou um tédio do oral. Vamos jogar, acho que eu nunca joguei também, cara. Não, tá convidado. É jogo de rico. A gente fazia negócio. Vamos falar de negócio, né? Você viu os americanos jogando gol, falando de negócio, compra, vai vender, não sei o que. E depois eu voltei a jogar só agora. Voltei, comecei a jogar faz uns quatro anos. Então você joga. Agora é útil pra mim, só que pra você é inútil. Eu quero jogar, cara. E aí vai virar útil no dia que você jogar. Quero jogar. Eu fiquei com esse negócio em casa, olhava pras bolas e falava, mas puta que presente inútil, porque eu não tô jogando, não serve pra nada, tem uma caixa. Sabe por que o pessoal vai jogar isso aqui? Não tem bolinho daqui. Pode ser. Não é? Certeza, cara. Vai virar útil, certeza. Vai virar útil. É contigo agora. Só apresentar aquela câmera, dê suas credenciais e o presente inútil, né? Legal. Meu nome é Marco Aurélio Neves, sou médico ortopedista também aqui, companheiro do Demandio. A gente tem uma carreira aí falecida, principalmente na parte que tava relacionada à Faculdade de Medicina da USP, sou médico ortopedista, especialista em artroplastia, prótese de quadril, de articulações. E hoje a gente atua aqui em uns hospitais em São Paulo, Cílio de Manês, Hospital Moriá também, onde a gente tá, inclusive, com um projeto comum muito interessante aí. Esse presente inútil foi difícil, hein? Qualquer história. Foi difícil, porque primeiro que coisa inútil tá sobrando. Acho que eu tenho uma veia meio acumuladora. Você vai juntando as paradas. Eu tenho um apego emocional às coisas. E tanto que minha mãe falou, pô, pode descarregar o caminho aqui e levar pra ele. Então tinha muita coisa. Mas a segunda foi desapegar. Mas como a tecnologia tinha a ver com o assunto, eu te trouxe isso aqui. Nossa, cara. Ué. Meu, é um da Sony, aquele stick. Não, é o nome. O que que é isso? Palmy One. Nossa, cara do céu. Eu queria ter te trazido o Palmy, mas eu não achei. Você consegui, cara. Tava no meio da Joss. Mas se eu achar, eu te mando. Eu te mando. Aquele Palmyzinho. Com a canetinha? Tudo. Com estilo. E aí o que acontece? O Palmy foi a primeira ferramenta tecnológica que eu incorporei na minha rotina. A gente tava acabando a residência, por exemplo, no final dos anos 90, anos 2000. E, pô, na minha humilde opinião, é o precursor dos espertofones que nós usamos hoje aí. Pode ver. Antes daquele... Antes, antes. Qual que era aquele que era o primeiro com tecnologia? Esse é o BlackBerry. BlackBerry. Veio antes. Porque ele era só um assistente pessoal digital, né? A gente usava pra Magenda Plus. Eles faziam uma graça, nem tinha tanto recurso. Isso aqui é legal que foi o primeiro que tinha conectado pra fazer ele ter Wi-Fi. Na época, nossa, eu me achava que estudaria ali no hospital, né? Deixa eu ver a minha agenda e tal. E hoje é uma coisa super bom. Tive, tive quando eu era aluno. Teve BIP, vocês tiveram? Teve também? Quando eu era aluno, eu tive BIP. Era coisa demais, hein? Era médico que tinha aqui, né? Um, dois, mais de um era status. É. Você pagava por linha. Emergência aqui, ó. Tem uma pessoa morrendo aqui. Então era só a mulher falando que tá pronto o ano, né? Não, era BIP de uma linha. A gente tinha dinheiro e pagava o BIP de quatro linhas. Ah, esse era um chique. Não é topo, não é topo. Mas se eu achar o palmo, eu te trago o que vale a pena. Eu tinha um pilot e aquele Zaire depois também. Pô, sabe o que eu queria começar conversando com ele? Você sabe que tem muita gente que assiste a gente e que é vestibulando. Isso. Galera que tá estudando, galera que quer saber. E assim, não é adulação, mas você tá na frente dos dois médicos que eu conheço que são mais bem formados. E com certeza no Brasil. Tem isso que eu admiro muito em vocês. E vocês fizeram uma carreira que é uma carreira... Eles fizeram uma carreira teórica e fizeram uma carreira prática também. Então são caras que fizeram muito do ponto de vista de criação de conhecimento dentro daquilo que é a carreira acadêmica. E eles são o que é o pineapple. Eles são o ápice daquilo que é a carreira de um médico que executa. Então eles têm a parte científica, a parte prática. E assim, eu acho que isso é fundamental pra essa geração que tá chegando, pra escutar de vocês. Como é que foi, por exemplo, o processo de estudo pra vocês no vestibular? O que vocês acham que fez com que vocês tenham passado no vestibular? Além disso, só uma coisa, Muzi, dá suas credenciais pro pessoal, porque tem gente que pode não te conhecer também. Então olha pra tua... Ah, não, mas eu não sou importante, não. Não tem problema. Eu só vim pra ser moderador. Vamos lá, só se apresenta pro pessoal e depois vamos pra pergunta, vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Muzi, eu sou médico, sou ortopedista também, né? Eu sou mais juvenil da galera aqui. Não idade, né, mas existe uma senioridade importante aqui e hoje eu tô de co-host do nosso querido Vilela, porque nessa área que a gente vai falar de medicina e que a gente vai falar de tecnologia, né, são os caras que eles me convidaram pra estar com eles no Instituto da Mobilidade, do Hospital Moriá, né, e pra gente tratar de uma coisa que pra gente é vida, né, ortopedista se fala assim, ah, ortopedista, né, é só machucado, é só fratura, né, mas cara, mobilidade é vida, mobilidade tá ligada ao que é a nossa capacidade de realização de tarefas, tá ligada à nossa liberdade, mobilidade é uma coisa que a gente não pode perder com o tempo, que a gente cultiva, né, e que dentro daquilo que são os nossos valores, dentro da nossa especialidade, a gente trata com muito carinho, a gente trata com muita preocupação, né, é sempre uma fonte de estímulo pra todos nós, devolver o paciente fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes da situação traumática ou na condição crônica degenerativa, que às vezes é pior do que o trauma, porque o trauma, pelo menos tem aquele susto que faz a pessoa procurar o médico, a condição crônica não, muitas vezes o paciente ele vai deixando, 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 quando chega num momento que aquilo não tem mais solução, aí ele vai procurar o médico, aí de repente ele escuta uma história que as pessoas, elas lidam às vezes com uma, com uma, com excesso de preconceito, achando que as coisas não tem mais solução, ou que a solução é terrível, né, então hoje a gente vai falar disso, né, é o assunto que coube aí eu auxiliá-lo nessa, nessa, nessa escolha dos profissionais, né, então vocês estão conhecendo aqui, pessoal, de verdade, são dos médicos, dos dois médicos que eu conheço, são mais bem formados no mundo nessa área, tá, eu não tenho nenhuma, nenhuma razão pra, pra falar, né, pra adolar essas pessoas, né, são colegas meus de trabalho, são pessoas muito queridas, e eu quero que vocês aproveitem desde essa galera mais jovem que tá aqui assistindo a gente, desde esse pessoal mais jovem que tá olhando isso pra falar, cara, como é que eu crio isso? Porque, sabe, quando você fala, Marco, você fala com uma tranquilidade assim, não, porque eu estudei em Harvard, né, Marco vai falar, ah, mas tranquilo, operei, sei lá onde, eu faço isso, vocês falam como se fosse uma coisa tipo, ah, vou na padaria, comprei um pão, voltei, tomei um pré-treino e treinei, né, mais ou menos isso, mas isso é uma construção, né, e isso é uma coisa que existe, tanto aqueles estímulos, que são os estímulos que vocês viram externamente, falaram, poxa, isso é uma coisa que eu me espelho pra fazer, né, tem aí das coisas que são de vocês e que vocês foram aprendendo pela vida, lembrem-se, né, que, assim, vocês já foram, né, essas pessoas que estão aí que estão prestando vestibular, gente, o vestibular de medicina, né, tem muito vestibular agora no meio do ano, tem gente prestes a prestar, tem gente que vai prestar no final do ano, que ainda tá se preparando, né, e que eles, assim como vocês nessa época, eles se sentiram cansados, eles se sentiram desestimulados, eles se sentiram, né, às vezes tomados com uma vontade de desistir ou seguir uma carreira onde não precisasse, eles não tinham tanta paixão assim, né, então vocês vieram de uma época, nós viemos de uma época que tinha pouca faculdade de medicina, a concorrência era gigantesca, era o que tinha pra gente fazer, não tinha pra onde correr, e ainda assim, vocês fizeram as melhores formações que tinham disponíveis, né, e em algum momento, toda essa dificuldade, vocês tiveram um mindset pra encarar, então, o que eu queria ouvir de vocês dois, vamos começar do começo, vamos lembrar que tem essa galera que vai prestar vestibular, aliás, tem gente mais velha prestando vestibular, tem gente realizando o sonho de fazer a faculdade agora, de uma fase mais tardia, que já não é mais quem tem seus 17, 18, 19, 20 anos, né, então, o que que foi o ponto de vocês, primeiro, vou fazer medicina, né, e o que que fez vocês perdurarem naquele intuito de passar na faculdade, se formar, eu queria que vocês começassem por aí, por favor. Eu acho que até, a gente tem alguns aspectos comuns aqui que a gente vai comentar, eu não tenho pais médicos e nem tios médicos, então, pra mim, medicina foi uma novidade, ser médico foi uma, foi algo que eu, que eu decidi por conta, conversando com os demais e tal, e eu tinha uma, uma vontade da época de colegial entre ser médico ou fazer, é, direito... Só, só, Marco, puxa só o microfone pra você aqui, ó, mais pertinho. É, ótimo, vira ele pra... Viro pra cá. Ai, perfeito. Entre ser médico ou fazer alguma coisa que tivesse uma relação com o ser humano. E eu acho que a medicina tem que ser algo que as pessoas têm uma vocação e uma vontade, de fato, de ajudar. E tem que estar disposto a uma trilha longa. Então, isso eu tinha a convicção que eu tava, assim, eu sei que o período de formação é longo, e pra devolver uma profissão de qualidade, você tem que estar disposto. É uma faculdade que tem gente que tem entrada direto, tem gente que fica mais tempo pra entrar. Ah, eu lembro, eu fiz o meu segundo colegial no Japão, minha mãe foi fazer um pós-doutorado, eu voltei na época da Páscoa, então eu tive que estudar pro vestibular, aí da Páscoa até o vestibular. E foi um período que, assim, eu fiz um all-win, né, dediquei 100% aí pra entrar no vestibular. Quer dizer que, além de tudo, você fez o colegial em japonês. É, o segundo colegial em japonês. Eu já esqueci tudo, né, foi na época. E, assim, aí... A Natalá pensa que nós é bacataré, né? Olha lá, viu como ele não esqueceu coisa nenhuma. Mas o que acontece é que, o que eu digo, pessoal, assim, pra entrada na faculdade, tem que estar muito bem disposto e faz uma diferença muito grande se dedicar e ir pro melhor possível que a pessoa conseguir ir pra faculdade, porque é uma faculdade que exige muito da formação. E aí, depois, ainda tem que lembrar que tem uma residência médica pela frente. Na maioria das pessoas, pra atuar como médico e pra atuar bem como médico, vai ter que fazer um período de pós-formação. Mas você já tinha essa ideia quando você entrou na medicina? Você sabia que tinha uma residência? Eu sabia que era longo. Eu não tinha ideia de quando eu ia começar, de fato, a trabalhar, a executar. Então, na minha cabeça, eram seis anos e, depois disso, eu iria já começar um dia a dia. Só que aí, durante o curso, você percebe que não. Que vai ser muito mais tempo, né? A gente fez uma época de faculdade que 100% das pessoas prestavam a residência médica. O que mudou um pouco agora, até interessante, eu dou aula na USP. A gente, no ano passado, dos alunos da Faculdade de Medicina da USP, a gente teve uns 30% que não prestaram residência médica, que estão trabalhando, indo pra um lado de startups, de novas tecnologias, fazendo MBA, que eram coisas que, pro médico, não se pensava. Você pensava em só fazer o curso de medicina. E aí, quando a gente vai pra residência médica, você tem que, aí sim, entra, escolher o estilo de médico que você vai ser. Você vai ser um médico mais voltado à atividade cirúrgica, um médico mais voltado à atividade clínica, um médico mais atividade de resultado de exames, uma interação mais com as pessoas, se prefere tratar mais de idosos, de jovens, e que perfil. E isso até me fez escolher ortopedia, porque ela é uma área que você pode tratar desde da criança e do bebê até a terceira idade, as lesões agudas, o acidentado, o sujeito que vai se machucando com o tempo, prevenção de lesões, tratamento com remédios, com infiltrações, com cirurgias. Então, é um leque amplo. Mas que demanda escolher um ótimo lugar e estudar bastante pra ganhar habilidade manual cirúrgica. Então, o que eu falo pro pessoal que tá prestando vestibular hoje? É uma carreira que vale muito a pena. Assim, eu, sem sombra de dúvida, vejo que é extremamente gratificante. Tanto que, um exemplo muito prático que a gente vê, a gente conversa com os médicos mais antigos e tudo isso, raramente você vê o sujeito largar a medicina com, sei lá, 50 anos de idade e para e tudo porque eu cansei. Velhinho, cara falhando. Exatamente, porque ela é muito prazerosa, vale muito a pena. É uma carreira de muita longevidade. É muito comum você ver em outras áreas e minha esposa é advogada, ela trabalha uma sócia no escritório enorme em São Paulo e a gente conversa com muita gente e acabo conhecendo gente que investe muito bem, que em outras áreas que muitas vezes o sujeito fala, não, eu quero fazer um ano e parar e depois eu vou fazer outra coisa da vida. É raro a gente ver isso na medicina. Virar fazendeiro. É, fazer outra coisa, virar fazendeiro, abrir negócio. Na medicina, aquelas pessoas que acham o seu lugar na medicina, raramente querem parar. É até engraçado que o pessoal fala, poxa, meus filhos estão pedindo para eu parar, meus netos também, eu tenho vontade de ir longe. Então, o que eu acho que é onde as pessoas podem buscar energia lá dentro. É uma carreira maravilhosa, muito prazerosa e que no dia a dia, a cada pessoa que se ajuda, você cria uma energia a mais por esse caminho que, se a gente for falar o lado árduo aqui, a gente vai para o lado do mostrar quantas lombadas existem, né? É uma ladeira, a gente fez residência junto e tivemos muitos anos. Aliás, tem muitos momentos baixos na vida aí na residência médica. Mas é isso, acho que é muito bom. Marcão, conta pra nós. Bom, minha história é parecida porque eu também não tenho nenhum médico na família, absolutamente nenhum. Somos três. É, é, tirou isso do primeiro. Que bom dar origem a sério. E, na verdade, eu sou uma ovelha meio desgarrada porque minha família, na verdade, é de músico, originalmente. Olha só. É. Minha mãe era maestrina, lidava com isso, tios. E boa parte da família segue com isso. Você falou, vou ser médico. Você é louco. Vagabundo. Negócio de medicina não vai te levar a nada. Pensa bem. Vão ser músicos. E o mais perto que tinha aí disso era uma tia minha, tia Neuza, que era enfermeira. Na verdade, era professora da escola. Que legal. E toda referência de cuidado, toda referência de atenção na família sempre foi a tia Neuza. Porque ela conhecia todos os médicos e ela que gerenciava a saúde da família. E eu ficava muito admirado da forma, da atenção com que ela fazia isso. E sempre me interessei pela filosofia dela de cuidado. E nesse momento de decidir aí vestibular e tal, acabei pensando em medicina. Mas aí tinha outra encruzilhada que não tinha a menor possibilidade de eu fazer faculdade se não fosse faculdade pública. Tamo junto. É. Então, ou era ou era. Então teve um ano ali que não foi. Mas aí foi o gatilho pra realmente virar e passar no vestibular e enfrentar isso. E acho que talvez a grande mensagem que eu daria é essa. É uma carreira de perseverança, de muita dedicação, como muitas outras. Mas eu acho que quando a gente tem essa corresponsabilidade ou essa responsabilidade que tem a ver com o outro, com uma pessoa... Eu sempre me pergunto, porque como eu não sou médico, porque, cara, medicina tem tantas coisas que você pode escolher. O que faz uma pessoa escolher isso ou aquilo? Porque, tudo bem, ser médico pode ser uma vocação. Eu quero cuidar das pessoas, melhorar a saúde. Mas por que escolher esse caminho ou aquele? Depois da medicina? É. Aí acho que entra um pouco com o que o Paulo estava comentando aqui. Aí você tem essa percepção global, né? Aquela ideia quase romântica. Quando você entra na faculdade, a primeira percepção que você tem é falar assim, Nossa, você achava que era difícil entrar? A brincadeira inteira é pior. Quero ver sair. Quero ver sair. É mesmo. Decentemente. Não dá pra, tipo... Aqui entre nós, gente, eu fiz faap, publicidade. Eu não me lembro de nada. Eu estava jogando truco, bebendo, fazia as provas, tudo. Cara, era muito fácil. Eu imagino que não dá pro médico fazer isso, né? Pode ser, cara, o que era pra fazer aqui? Nessa aula eu estava jogando truco com o cara no fundo da aula. Tinha um negócio de joelho rótulo lá. Nem sei como que é. É, então... E aí você vai entender isso. E aí quando você começa a entender, aí você começa a se ambientar na especialidade, na profissão, pra você entender que especialidade faz mais sentido. Porque você falou muito bem. Eu posso, desde lidar com pessoa ali, do ponto de vista muito próximo, do ponto de vista técnico, a gente faz um pouco que é cirúrgico. Mas também, hoje tem área de tecnologia, tem área de análise, tem áreas de gestão. Então, assim, o universo dentro da medicina é muito grande. Só que tudo isso passa pela saúde de alguém ou de muitos. Então não dá pra tirar isso da frente. E tem aquele juramento de... Hipócrita. É sério essa parada ou não? É sério, a gente jura. Ah, eu sempre achei que era... Como que é esse lance? É de salvar a pessoa a qualquer custo? Como que é? Não, não. Juro por Hipócrates e... Como é que é? Apolo. Apolo. Pode ser pelo Sócrates. Não, não pode. Não, não vou. O que acontece? Corintiano. Mas esse juramento tem toda a formatura. É. E quando você recebe o seu CRM, seu diploma. Mas o pilar principal desse juramento é que as pessoas fazem medicina pra ajudar o próximo. E jamais pra machucar. Tanto que é o único juramento que quando você tá no fim, ele termina como? Que me suceda o contrário caso eu não cumpra essas premissas. Como que é o juramento? Então, é... A gente não pode abrir. A gente é gigante? É gigante, é gigante. E quem foi esse cara? Desculpa a ignorância. Pai da medicina. Então, mas o que que ele... Ele nasceu na Ilha de Cosa há muito tempo. E, e assim, é considerado o pioneiro da medicina tradicional que a gente conhece, né? E atuava em várias áreas, tinha muitos tratados, muita coisa que ele explicou. Os primeiros... Na nossa área, que é a ortopedia, os primeiros dados sobre alguém tratar situações de fraturas, e amputações, e gangrenas, e colocar do gladiador o ombro no lugar de volta, e várias coisas vêm de hipócrase. A gente tem uma manobra que se chama manobra hipocrática, que é quando o ombro sai do lugar de um lutador ou de um gladiador... Eu já vi um Mel Gibson, né? Tipo Mel Gibson, você põe o pé na axila da pessoa e vai puxando a perna, o braço da pessoa... Será que eu não tô com essa parada? E coloca o ombro de volta. Tem certeza? Tem certeza? Não é a cena mais bonita, que eu vou tirar o sapato e pôr o pé na axila... Vem cá, Paquito, Paquito, vamos testar no Paquito. Vamos testar no Paquito, se der certo. Mas é isso, então assim, muitas coisas na medicina vêm de lá. De novo, a ideia de mente sã, corpo sã, de que o alimento é uma das coisas mais importantes do ser humano, da saúde. Vários pilares que até hoje a gente utiliza vêm da época de hipócrase. E uma das coisas mais importantes que é colocada é justamente isso, que você não vai dar nenhum remédio, você sabe que é veneno, você não vai machucar ninguém, você não vai fazer nada que seja ruim, que é o primeiro não machucar, o primo no nosso, que é o primeiro pilar nosso. E dentro dos nossos... Existe um código de ética médica muito forte, que ele coloca isso, um dos princípios nossos é o princípio da benevolência, que é do ajudar. E o da não maleficiência, de não machucar. E o da autonomia, de fazer o que a pessoa acha que ela aceita como tratamento. E isso vem desde o trato. Ah, é, você não pode, para salvar uma pessoa, fazer uma coisa que seja contrária ao que ela quer. Que ela não aceita, não. Existem algumas situações de exceção. Claro, né? Risco de vida. Risco de vida. Risco de vida. É uma situação qualquer dessa, ou quando ela está desacordada, ela não tem como responder. Mas existe um princípio de autonomia. Se eu chego para você, você machucou o seu joelho. Você rompeu o ligamento cruzado anterior jogando o bolo. Duas vezes. Duas vezes. E o menino com uma vez. Eu operei três vezes o mesmo joelho. Mas ninguém vai chegar para você e falar, ó, seu ligamento está estourado, eu acho que você deveria operar. Você fala, não, não quero. A gente vai pegar e te sedar e te operar. Eu acordo. Eu estou com... Então é isso. Você tem um princípio de autonomia. Você vai falar, não quero, eu não vou. Eu já era esquerdo. Vocês operaram direito. Ah, a gente opera os dois. Só para garantir. Acabou. Mas é isso. Obviamente, sempre conversado e tal. E a parte... A gente vê isso em filme, isso daí que eu vou falar, principalmente é de um anime. Eu não sei se essa situação é real. Você está num plantão ou está num hospital e chegam dois pacientes com risco de vida. E só tem um cara para atender. Como vocês decidem quem vai atender? Chama SUS. Não, não, não. É, mas existem. Existem... Não, não, mas isso é uma discussão enorme. Ah, existe essa discussão? Existe. Porque a gente vive na medicina... Só para te contar a história, está no anime. Chama Monster. É muito legal. Já assistiu o Paquipe? É o melhor neurocirurgião do hospital e da região. Chega o prefeito e uma criança ao mesmo tempo. Os dois estão com risco de vida. Ao mesmo tempo, não. A criança chega um pouco antes e o prefeito depois. Ele está se preparando para fazer a cirurgia na criança, que é grave. Chega o prefeito e o dono do hospital fala, cara, você vai para o prefeito porque ele que dá grana aqui, não sei o que, não sei o que. Não, mas a criança também é urgente, chegou antes, não sei o que, eu não vou. Ele desrespeita o cara. E a partir daí o cara é amaldiçoado. Tipo, rebaixado, lá ele era o chefe, é noivo da filha do cara, então tem a discussão. E para piorar, o moleque que ele salva, porque o prefeito morre, o moleque que ele salva vira um assassino serial. Então ele se sente responsável por ter salvo o cara que está matando uma galera. Olha a piração do negócio. Claro que não é o caso. Mas sabe que é interessante esses filmes de dilema ético. A gente até fala hoje em dia, né, conversando com as pessoas transformando médicas, e que hoje estudar os dilemas, os problemas, e a pessoa ter uma formação ética importante é fundamental. Porque conhecimento está aí, né? Você tem conhecimento hoje com acesso a base de dados muito fácil, chat de EPT, o montarel de coisa. Hoje o discernimento do que fazer é algo fundamental. E o discernimento ele tem que estar em cima de uma base ética. O diagnóstico e depois o que fazer. Isso, mas e o que fazer de uma maneira correta? E isso daí que você colocou é um dilema que a gente discute o tempo inteiro. Você tem o dilema do acidentado, você tem o dilema da falta de leito no UTI, você tem o dilema de tratamento, qual o limite de tratamento que você vai fazer para uma pessoa até a hora de parar, quando jogar a toalha, quando não prolongar uma vida desnecessária. Tem tanta coisa. Eutanásia, né? Exato, distanásia, eutanásia. Distanásia, o que é distanásia? Que já não tem mais nenhuma maneira dela se recuperar, não diria ele, mas tem outras situações em que você vai prolongando um sofrimento, inclusive do familiar, dos ao redores e de todo mundo, colocando às vezes a pessoa em situações de máquina e de sofrimento ao redor. Entendi. Porque a gente disse que é você atrapalhar a morte, que é o tanatos, né? A distanásia seria isso. Então a gente hoje... Eutanásia é da própria pessoa. Da própria pessoa. De morrer. Isso. Estou sofrendo muito, não vejo nenhuma perspectiva. E hoje em dia como está a pessoa... No Brasil não. É proibido a eutanásia. No Brasil sim. No Brasil. Tem países que sim. Tem países que sim. Nem judicialmente o cara entrando com o advogado. Não. Caramba. O que... Pra não assustar o pessoal também, né? Pra eles não terem essa preocupação. Eu tô colocando o caso extremo. Exato. A gente... Bom, a gente sempre tem o nosso colega de confiança, né? Isso desde a época que a gente é residente, né? Então a gente não fica sozinho absolutamente no mundo, no hospital. Não tem que tomar uma decisão, meu Deus. Sabe, a gente sempre teve no nosso telefone três, quatro pessoas de confiança que você fala assim, bom, se der problema, como é que faz? Em nenhum hospital que eu dei plantão, o chefe, ele se ausentava de precisar ajudar. Ah, mas não é o plantão dele. Não é o horário dele. Tem médico, tem staff. Em todos os lugares, o chefe, ele sempre dispunha. Eu lembro que eu dava plantão no Vila Maria, por exemplo, e, cara, a gente tinha um volume grande lá. Porque imagina, um hospital na frente da marginal, né? Entre a zona leste e a zona norte, né? O que você acha que aparece lá? Literalmente é trauma. E a gente fazia uma coisa que era abrir a porta pra também aceitar as pessoas que estavam lá no pronto-socorro. Porque você via a situação do local e não dava pra simplesmente falar, não, eu tô aqui e eu só vou atender o que chegar de porta fechada, porque esse é um hospital de porta fechada. A gente flexibilizava isso. E, na época, né? Era o Gustavo Trigueiro, que era o nosso chefe. Cara, quando a coisa pegava fogo, que tinha dois operando, um atendendo na frente e coisa mais chegando, ligava pro Gustavo e ele nem perguntava. Ele saía de chefe da casa dele, do que fosse, jogava o jaleco. E aí, o que vocês precisam? Ah, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar dois aqui pra operar, dois ficam aqui, segura a sala assim. A gente nunca ficou sozinho, né? Eu acho que isso é importante pro pessoal não ter medo, senão o pessoal fica com medo de... Mas já aconteceu com vocês, tipo, tá no avião e fala, tem algum médico a bordo? Porra, isso é bastante. Cara, eu achei isso demais. Não é nada grave. Fica todo mundo olhando, ah, será que... E aí? Já acontece. Mas é um friozinho na barriga. É, porque você não sabe o que é, né? E isso, e na maioria das vezes, pelo menos comigo, eram coisas razoavelmente simples, mas já vem histórias de colega que tiveram que fazer procedimento... Cara, aí eu tive um pneu motórico e sempre pujou a pôr. Pessoa a drenar. É, então. Infernal, não vou da... O que aconteceu? Cara, primeiro que, assim, tem as coisas engraçadas... Toda vez, toda vez. Eu tenho um livrinho de emergências aeroespaciais. Ele é pequenininho, curtinho, safado, tipo um black book. Toda vez que eu vou viajar, mais de três horas e meia, eu leio esse diabo desse livrinho. Porque alguma coisa vai acontecer, cara, e acontece comigo, né? E a Roberta, ela nunca tinha viajado comigo em distância, a gente tava indo pro Japão. E aí, aquela clássica pergunta, né? Ah, tem um médico a bordo. Cara, a gente tava num avião gigante de uma empresa árabe, com os comossários falando em árabe, e que tinha de tudo que era gente. Do mundo inteiro. Menos brasileiro. Só vocês. E tinha um sujeito que eu acho que, assim, pela aparência dele, ele era hindu. Ele não falava língua nenhuma, só hindu. Ai. E que ele tava com dificuldade respiratória. Aí eu olhei... Me deu um tapão na cara dele. Não, porque, assim... Pela cultura, ele pode devolver. Você não consegue. É melhor... É melhor... Ah, mas e aí? Ah, o diabo é que, assim... Eu olhei pra cara do rapaz, assim, eu vi aquele bração comprido. Eu lembrei daquela aula de genética, marfã. Falei, hum... Tá começando a ficar ruim. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que o sujeito, ele tem uma doença de colágeno que modifica o que é... Predispõe. Ah, exato. E predispõe ele a ter uma coisa que chama pneumotólicos. Mas isso que ele fez é um diagnóstico visual, assim, são características físicas que ele olhou e falou. Aí eu comecei a ver aquele... Aquela traqueazinha indo pra direita. Eu falei, não, eu sou ortopedista. Jesus, quem não tá fazendo isso comigo? E assim, a Roberta toda empolgada. Meu marido é médico, ele vai resolver. Ele vai resolver. E eu falando assim pra ela, amor, você tá tão distante numa fratura que se você soubesse... A gente tava três horas do... 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 Narita. É o dia aposentado? O Narita era o porco. A gente tava três horas de Narita. Ou seja, era oceano, oceano, oceano. Não tinha que fazer o índulo lá. Aliás, ele não falava. Ele que já tava meio cinza. O árabe, ele tava tentando falar inglês comigo, olhando aquela situação e não falando nada, olhando daqui, pondo a mão ali. Falei, bom, me traz o kit de emergência e vamos fazer o seguinte, só por curiosidade. Tem muita gente na primeira classe, ele... Não, tá vazia. Então, vamos levar esse rapaz pra lá. Mas por quê? O chefe da cabine... Como assim vai levar pra lá? Vai levar pra primeira classe? Eu falei, vai por mim que ninguém vai querer ver o que vai acontecer aqui, cara. Ai, ai, ai. É melhor, né? Você imagina a situação que você vai encontrar. Você tem que enfiar um negócio no peito do cara. Pô, um mondron. Ninguém ali achava que eu era médico. Tanto que quando eu levantei, né, a Roberta falou, meu marido é médico. O sujeito... A gente pediu médico, não é o telofilista, tá? Não, o sujeito, ele virou pra mim e disse, você tem alguma identificação? Não, tá brincando. Aí eu falei pra ele, você quer que eu te ajude ou você quer a identificação? Você já viu Vingadores? Bruce Banner não é médico. Tem que ver o tamanho do cara que ele fica? Você quer, né? Esse preconceito eu nunca tinha visto. É louco, né? Preconceito visual, né? Você lembra, eu nem sei se... Você lembra de um hospital que ficava na Zona Sushão, a Santa Marina? Santa Marina. Santa Marina, ele era famoso por ele ter uma maternidade. Ah, sim, sim, sim. Eu tava no Santa Marina, uma noite dessa, velhinha, perninha. Você vai terminar a história lá. Vou terminar. Velhinha, bom, toalha, com o pezinho encurtadinho, virado pra lateral. Olha lá. Quebrou, quebrou. Quebrou o fêmur. Ai, que é uma fratura grave, porra. Total. E aí eu saí, fui conversar com a velhinha. Ai, minha senhora. E ela tinha aqueles nomes de velhinha, sabe? Tipo, Genoveva, né? E aí, olha... Matilde, alguma coisa assim. Eu falei, olha... Rosa. Assim, conversei. E aí ela acalmou, tava calma. E aí nisso chega o marido dela, mais velhinho ainda, com o nome de mais velhinho. Tipo, Astolfo, alguma coisa assim. Ele já era velho. Sabe? Ele nasceu velhinho, provavelmente. Porque ele nasceu com o nome de velhinho. A identidade dele tá em algarismo romano ainda, né? A mãe dele olhou pra ele todo enrugadinho e falou assim, Ai, o seu nome é Astolfo. Você nasceu com 70 anos. E aí ele virou pra ela e falou assim... Ai, amor, você tá bem? Tá tudo bem? Te trataram bem no hospital? Como é que são as pessoas aqui? Você gostou daqui? Aí, cara, a velhinha olha pra mim, olha pra ele e fala assim... Tô tão feliz. Até o segurança do hospital, sabe? De medicina. E aí eu falei, velho, tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Segurança pro hospital. Tem problema. Tá tudo bem. Mas aí... Todo mundo treinado aqui. Tá sensorista, segurança. Aí pra encosto, tem que cortar uma história longa. Eu tava com o sujeito ali na frente, eu já tava procurando... Levou pra primeira classe. Deixou ele separado de todo mundo. E ele... Assim, né? Cara, o cara já não tava respirando. Morrei, morrei. Tipo roxo já. Olha, eles ficam numa cor diferente, cara. Ele ficou um cinza, assim... Meio verde, meio a cor dessa mesa aqui, assim. E eu, assim... E eu com o coração batendo na boca. Eu falei assim, cara, não é possível. Eu estudei medicina, sabe? Eu servi o exército como médico. Eu fiquei na residência. Na residência tinha 30 mil residentes. Tinha aqueles malucos da clínica. Tinha os caras da cirurgia torácica que adorava fazer a massagem, peito aberto. E tô eu, preso no avião. O único médico com o cara fazendo pneu... E 300 pessoas. Com o cara fazendo pneu motórax, hindu. Ai. Que tá com uma cor que eu não reconheço. E eu tentando discutir com o chefe de cabine árabe. Provavelmente ele te amaldiçoando na língua dele. Provavelmente. Cara, explicando pra ele que eu vou ter que enfiar um negócio no peito do cara. Se não o cara vai morrer. Qual é a chance de ele achar que eu tô matando esse cara e ele me matar? Porque tem isso também, né? Porque o sujeito olhava pra mim e ele tava nervoso. O chefe de cabine nervoso. Porque o cara tava lá gaspindo. E eu olhando assim. E na verdade, a gente sabe quando deu ruim. Porque a formação que a gente teve, né? Foi uma formação também numa época que falava assim, ó. Você pode ser o que você for. Coisa ruim, você tem que saber identificar. E você tem que saber tratar. Não interessa quantos anos de formato você tenha. O que você foi fazer. Ah, virei cientista. Não. Você tem que saber tratar. E eu tava pensando, na verdade, na dúvida, assim. O que que iam fazer comigo se eles vissem... Do avião não adiantava nada pra isso, né? O livrinho, ele te lembra daquilo que são os diagnósticos possíveis que podem ser piorados numa situação de baixa pressão. Ah, entendi. Porque um avião, na verdade, por mais que ele seja pressurizado, quando você chega naquilo que são os 30, 40 mil pés em média, a pressão interna do avião é como se você estivesse no Himalaia. Então não é que você tá em nível do mar. Tem oxigênio suficiente. Não é que nem pouco oxigênio no Himalaia. Você tem oxigênio, mas a pressão... A pressão é como se você estivesse a 8.500 metros de altura. Então é uma... Por isso que você se sente mal quando você viaja. Você chega cansado, você chega indisposto, você não tá com fome, mas tá com fome, parece que teu intestino não tá funcionando direito, seu estômico você tá com azia. Por quê? Porque você ficou em hipóxia ali, quanto mais tempo, pior. Mas assim, os estudos recentes que a gente vai vendo de medicina aeroespacial, e a gente estuda essa medicina esportiva, por quê? Porque você tem time que se desloca. Então o que é melhor? Ah, a viagem é tanto tempo, então você calcula. O que você vai precisar fazer? Se os caras vão um dia antes? Se eles vão no dia? O que eles vão fazer quando eles vão chegar no lugar? Enfim. Mas eu tava naquele dilema porque eu tava num lugar completamente inapropriado, sem material apropriado, a língua, eu não conseguia me fazer entender direito, numa situação de extrema urgência, e que eu ia ter que fazer um negócio, que, cara, não é uma coisa simples. Você pega uma agulhona grande assim, você enfia no segundo espaço intercostal do sujeito, dentre as costelas. Com o quê? Uma agulhona assim. Então, mas o que vai ter? Com nada. Pra tirar o ar? Pra tirar o ar? É, pra tirar o ar. Porque quando o sujeito tem marfã, por exemplo, ele rompe o que a gente chama de bleb, né? É como se fosse uma bolha no pulmão que estoura, aí o ar, ele faz um falso trajeto. Ele desce pela traqueia, entra no pulmão, e aí ele sai por essa bolha e não volta. Pô. E aí o que vai acontecendo? Ele vai apertando o pulmão contra a linha média, por isso que a gente vê a traqueia. Vai acumulando ar aqui? E pra dentro? Sim. Ele fica oco. Por isso que você tem que furar, porque você fura, aquela pressão sai e o pulmão expande de novo. E quando você fura, faz aquele... É mesmo? Faz, parece um pneu furado. Aí não teve jeito pra onde correr. Eu vi ali aquela situação. Não chegava em Narita, mas também a gente tava em cima do mar e o sujeito ali morrendo. Eu falei assim, cara, se esse maluco for puxar uma espada e me matar, vai ter que ser, porque eu não vou deixar esse caboclo morrer aqui, coitado. Né? Mas peguei o negócio assim e apoiei. Quando eu apoiei o sujeito, o chefe da cabine, eu grito. Eu olhei, quando ele gritou, eu fui lá e pum, bati. Aí o cara voltou a ter cor de novo, voltou a respirar, mas eu achei que o chefe de cabine ia me dar uma porrada. Por quê? Mas passou isso aqui. Oi, porque ele viu enfiando um negócio no peito do caboclo. Eu achei que ele ia me dar uma porrada e que eu ia morrer. Cara, ele ficou com tanta, tanto, tão impressionado que a gente fez o, fiz o curativo de três pontos ali, a coisa ficou estabilizada e ele falou, você não sai daqui, hein? Quando desceu em Narita, cara, parecia que era, sabe, tipo a SWAT entrou dentro do avião, a SWAT de japonês. Aí eu olhei assim, não falava japonês, nada, apesar de eu ter, eu olhava alguma coisa, porque eu até isso fiz, né, antes de estudar, antes de viajar pra lá, eu tava indo pra trabalhar, eu falei, bom, vou pra um lugar, eu não sei se os caras falam inglês, eu não sei se eles entendem inglês, eu preciso pelo menos saber falar alguma coisinha que fique no meio termo ali, né, mas não cabia, você vai falar, oi, tudo bem, eu enfiei uma agulha no peito desse caboclo aqui, porque ele tava tendo pneumotóricos, aliás, como é que é pneumotóricos em japonês? Ah, o Lenny sabe, pneumotóricos em japonês, Shinomato Kachiori, Shinomato Kachiori, Shinomato Kachiori, que quinta série é isso hoje? Botaram hoje? Botar niku, botar é porco, niku é carne, carne de porco, então você pode rir. Ah, eu vou pedir muito isso quando eu for. Quinta série, não dá, não dá, eu não sei porque eu falei isso, mas salvou o cara, mas foi tudo bem, deu tudo certo, agora sim, a gente é premiado com essas coisas, porque sempre acontece, tem sempre um negocinho, e assim... Mas não teve aquele negócio assim, depois que você salva, uma palma assim, aí todo mundo... Não, entregaram pra mim um calhamazo de papel desse tal, porque eu fiquei pelo menos mais uma hora escrevendo papel, escrevendo papel, escrevendo papel, não, porque você tem que falar o que aconteceu, o que você fez, qual foi a decisão, numa decisão dessa, a responsabilidade da gente é tão grande, que por exemplo, se a gente falar pro capitão que tem que descer, a aeronave, você tá em solo, você tem condição, o cara desce, e assim, pra uma empresa aérea, isso é um custo absurdo, porque tem o custo de parar no aeroporto, tem o custo do combustível, tem o custo do tempo parado, tem o custo de atrasar o avião, e é um negócio muito complicado, então a gente lida com uma série de responsabilidades, por isso que até no curso lá eu falei, a gente é obrigado a dar satisfações sobre os custos das coisas, mas a nossa forma de agir, é uma forma de agir, que vai pela virtude, que é o que a nossa profissão cobra, em primeiro lugar o paciente, e aí a gente segue, né? Posso fazer uma ponte nisso? Isso é muito interessante, que volta no que a gente tava falando lá atrás, né? A hora que o sujeito é médico, em qualquer país, e em qualquer lugar do mundo, a sociedade dá pra ele uma prerrogativa de muita coisa, se a gente for analisar friamente, uma cirurgia, é o paciente aceitar, ficar inconsciente, sem ninguém o protegendo, uma pessoa pegar algo e cortar o corpo dela, abrir, mexer, fazer algo e fechar novamente, confiando que naquele grupo pequeno de pessoas, vai estar se fazendo o melhor possível pra ele. Então, o que a sociedade entrega pro médico, é um negócio muito grande, e isso é uma verdade. Ele pode pedir pra pousar uma aeronave, porque isso era fundamental, ele pode fazer uma intervenção naquele momento, porque ele decidiu que aquilo ia salvar uma vida, que ia se perder, e a sociedade entende isso, então traz junto com todo esse prazer, que é ser médico, tudo isso que é gostoso, uma responsabilidade brutal. E que é muito interessante, de fato, a pessoa tem que ter, por isso que essa visão de noção de ética, e de moral, o tio Ben dizia, lá de trás, grandes poderes, grandes responsabilidades. Exato. Mas é muito isso, quando a gente analisa friamente, a mesma história de um remédio, o sujeito tá numa UTI, tem consciente, vem alguém e fala, vamos colocar esse produto nessa quantidade, nessa pessoa, porque eu acho que isso vai fazer bem pra ela. E ela não tem como reagir. Quando a gente faz uma análise muito fria, são poucas situações na vida que a gente deixa uma pessoa tomar tanto cuidado, né? A gente deixa do piloto, do avião, e nem é tanto, porque a aeronave, hoje em dia, é conduzida por fora, mas é, é um negócio intenso isso, é super interessante. Total. E foi legal que ele começou com esses pilares, porque assim, hoje a gente tem um desafio que não para, porque a gente tá tendo que lidar com tudo isso, que é a base da construção da nossa profissão, do nosso ofício, mas com uma série de outros desafios que quando eu tava na faculdade nem tinha ideia de que a gente ia enfrentar. E assim, vê essa questão da tecnologia, inclusive. Mais ainda, né, Marco? Quando a gente olha, por exemplo, no nosso código de ética, tá escrito que a gente é obrigado a fornecer o tratamento de maior, como é que fala? O mais adequado no momento. Sim. Quer dizer, a gente tem a obrigação de uma temporalidade aonde a nosso conselho ele reconhece, exato, que a atualização ela não é uma possibilidade, é uma necessidade. Inclusive, se você faz alguma coisa pro paciente que não tá dentro daquilo que são as coisas, por exemplo, ah, o sujeito tá doente, eu faço um cataplasma nele, né? Pô. Sem suga. Exato. É. Vamos vomitar aqui pra ver se você melhora. Não, mas o que eu tenho é dor no joelho. Não, vomita aqui que vai melhorar o seu joelho. Não, isso não se faz. Então, a gente tem a obrigação. Por isso que muito daquilo que a gente trabalha e aquilo que é falar sobre esses avanços e principalmente falar sobre a mobilidade é uma situação do momento. Hoje, a gente tá olhando pra dois caras que fazem pessoas que tinham uma perspectiva muito ruim de qualidade de vida voltar a andar, por exemplo, o Marco e o Marco fazem próteses de um jeito que, assim, a pessoa, ela anda no dia seguinte. Vamos definir o que é prótese. Boa. Boa. Porque... Vou dar um exemplo do meu pai de novo aí. Sempre meus exemplos pessoais. Mas meu pai teve que colocar o estente, né? Foi. E o plano não queria cobrir porque colocava como prótese isso. É uma prótese? É uma prótese. Prótese é quando você tá substituindo algo internamente pra devolver uma função. E aí, a gente tem as nossas próteses ortopédicas. Mas você vai ter... Por exemplo, o sujeito tem uma catarata, ele tira o cristalino e coloca uma lente, isso é uma prótese. Ah, é? É o sujeito que não está escutando, pode ser uma prótese coclear. O estente é uma colocação de uma prótese. Tem uma artéria que esteja entupida como a horta, ele pode pôr uma prótese lá dentro. A prótese ortopédica em si, que é essa mais famosa... É, que a gente imagina quando pensa em prótese. Tem duas situações. A que a gente faz, que é a prótese interna, que é você tratar a articulação revestindo ela de volta. É como se você descascasse, no caso do joelho, o osso, que tá todo gasto, irregular, e colocar uma capa nova nele. Isso é uma prótese de joelho. Ou, no caso do quadril, você substituir aí a cabeça do quadril, que é a bolinha de cima, por uma bola nova, colocando uma haste, ou seja, um pino por dentro do osso, ou seja, não tira o osso interno, você tira só essa borda e a volta. Isso é diferente de uma prótese externa. Não é uma prótese externa. A prótese externa é aquela situação do sujeito que estava andando de motocicleta, foi atropelado e perdeu a perna. E aí ele coloca uma prótese que é o que a gente vê numa Paralimpíada, uma prótese do amputado. E ainda no meio, por aí, as pessoas confundem um pouco. Nossa, ele vai pôr uma prótese. Será que ele vai tirar a perna? Não vai. O que a gente faz é uma prótese interna. O nome prótese, nesse caso, é do revestimento novo da articulação. Quando que é recente essa coisa de fazer prótese na história da humanidade? Não, não, não. É antigo. Muito antigo. É? Você sabe que a medicina é interessante a pessoa olhar sempre de longe para entender os avanços, porque o mundo, a sociedade é milenar, multimilenar. A anestesia era diferente. E é isso que eu ia comentar. Anestesia é algo do começo dos anos 1900, do final de 1800 e pouco. Antes disso, como que era? A cirurgia era álcool, é, ter no máximo álcool insegura. Chora. Puta rápido. Os bons cirurgiões eram aqueles que operavam rápido. Mais rápido. Era um barbeiro rápido, né? E aí, depois disso, se a gente for olhar, a radiografia, e várias dessas coisas foram no mundo inteiro, ficaram muito famosas, ganharam o prêmio Nobel, etc. A radiografia também é do começo do século passado. Então, se o sujeito tivesse um desgaste no osso, quebrasse o osso, o diagnóstico era clínico. Tinha que examinar e falar, ó, isso daí tá doendo, tá raspando, deve estar gasto. Ou a perna tá solta, o osso deve estar quebrado. A radiografia vem depois. Pensa porque, só pra radiografia, se a gente for ver, né? Ela veio depois da descoberta das propriedades do rádio. A gente tá falando de Marie Curie e Marie Curie. A gente tá falando da única pessoa que ganhou dois Nobel na história, que foi a Marie Curie. E ela ganhou um de química, um de física, e que isso foi em 1903, 1911, né? Quer dizer, a gente tá falando que a gente tem, talvez, 100 anos de diagnóstico por imagem. E aí, depois vem, depois disso, o flêmico, a penicilina, que é você ter antibiótico, você poder implantar coisas nas pessoas, fazendo cirurgias que não iam ter grandes infecções. Então, o grande medo de qualquer procedimento antes do antibiótico, era você colocar uma prótese em alguém, o corpo, a bactéria, crescer de uma maneira totalmente desordenada, e aquilo fazia um mal enorme. E o cara morrer. E o cara morrer. E aí, vem depois disso... E acontecia muito. Sim, na época lá atrás, muito lá atrás, sim. E aí, vem depois disso, é uma situação da metalurgia no mundo inteiro melhorar, de conseguir fazer melhores coisas com metais. Tanto que entra a história, e aí o Marco Aurélio vai falar melhor da prótese de quadril, vou fazer só um brief inicial, mas ela vem como uma das melhores cirurgias que tem, porque a pessoa que cai e quebrava o quadril era uma lesão que era incompatível com a vida. Necessariamente, ele ia morrer com o quadril quebrado. Não tinha como fazer a pessoa voltar a andar, e ela iria morrer. Aí vem uma cirurgia... O Caquito fez isso? Foi isso? Ele fez por desgaste, né? Foi por desgaste. Foi por desgaste. Ele fez, mas imagina uma pessoa que cai no banheiro tomando banho e quebra o quadril, e não consegue mais levantar e se mexer. Essa era uma lesão que não tinha tratamento, a pessoa iria falecer. Aí vem uma pessoa que inventa uma prótese com metal, podendo ter um antibiótico, tendo anestesia, fazendo uma cirurgia mais segura, colocar e devolver essa pessoa pra poder andar. Isso é uma coisa revolucionária. Depois disso, começa a desenvolver então essas próteses pras pessoas que gastaram as articulações. Isso vem nos anos 70, nos anos 80, com desenvolvimento cada vez maior dessa questão da metalurgia e tal. De quando que é a primeira prótese? A primeira prótese de joelho é de fevereiro de 74, nesse modelo mais moderno. Mais atual. Antes era uma dobradice. Mas a pesquisa mesmo é da década de 40, 50. A ideia louca de pôr um metal dentro pra substituir uma articulação é da década de 40, 50. 70 e a década de 50 no quadril, 70 no joelho são já avanços significativos. Alguns dos conceitos que a gente usa até hoje, inclusive. E esse papo de o corpo rejeitar um corpo estranho e o cara intestando as paradas? Não, mas isso era um conceito, o pessoal fala muito de rejeição, mas rejeição, na grande maioria das vezes, é uma infecção. A bactéria crescer lá... É o termo que o pessoal usa errado, porque a rejeição é um termo médico pra uma reação que a gente fala que é imunológica. Se eu pegar o meu coraçãozinho aqui cheio de amor e puser dentro de você, seu corpo vai falar assim, essas células não são minhas. Exato. Aí essa pessoa toma medicação pra interromper esse processo. O metal que a gente usa no dia a dia, ele não causa essa reação, ele é inerte. Então o que às vezes acontece que as pessoas confundem com rejeição é a infecção. É uma bactéria da pele ou do ambiente que tem a propriedade de chegá-la na cirurgia e aí ela tem outra propriedade que é aderir nessa prótese. E aí muitas vezes a gente só trata essa infecção se a gente tira a prótese. Então a pessoa acha que é um problema com implante, mas na verdade quase sempre é uma infecção. Mas isso também melhorou muito, porque se você for pegar os anos 80 pros anos 90 pros anos 2000 e agora após 2010, tivemos várias revoluções tecnológicas. A primeira, com a capacidade de analisar melhor a imagem dos joelhos, dos quadris, com tomografias, com vários exames, a indústria pode fabricar desenhos melhores, designs melhores, próteses que são mais próximas ao que é o joelho da pessoa. Hoje chega ao ápice de você poder fazer um exame e fabricar uma prótese específica pra aquela pessoa. Custom made, ela personalizada, ela 100% pra ela. Ou o número de tamanhos que antes era PMG, agora é um número muito amplo. Quando a gente tem um implante convencional, um implante normal, não é mais três, você tem uma gama de 15, 20 tamanhos a serem colocados e você escolheu o que se encaixa da maneira mais perfeita. Vamos dar um exemplo pra ele. Pensa o seguinte, o seu nariz tem um tamanho e um formato. Se tiver alguma coisa que quiserem mostrar é só pedir pro Paquito que ele coloca na tela e pro pessoal. Então, você pega, por exemplo, você tem um nariz, tem um tamanho e formato. Pensa em todos os formatos de nariz que você vê. Absurdo. Evidentemente que assim, um joelho, você olha, você reconhece um joelho, assim como você reconhece um nariz. Só que assim, quando você fala de mobilidade, às vezes você fala um milímetro, você fala dez graus, você fala cinco graus, é muita coisa. Então, aquilo que a gente acaba conseguindo melhorar é a precisão de uma forma onde você tinha no início do que foi a nossa capacidade de fazer a troca de uma articulação pra ficar fácil o pessoal entender, às vezes essas variações pequenas de graus que pra tecnologia vigente era impossível você conseguir fazer uma gama de tamanhos e formatos diferentes de hoje a gente consegue, existe um aumento frequente e progressivo do que é a capacidade nossa de fazer uma cirurgia porque o implante ele é muito bem ajustado ao paciente. é o que o Marco tava falando em relação ao seu custom made, porque pra algumas situações você precisa do custom made, você pega por exemplo o trabalho do Marco Aurélio quando você vai fazer uma prótese de quadril, interessa inclusive a etnia do paciente, se ele tem um paciente que é asiático, o quadril é diferente, como é que você vai colocar um formato de osso num quadril que tem um formato de osso diferente, você vai fazer essa pessoa claudicar o resto da vida, ela vai se adaptar a isso, vai ser uma coisa que precisaria corrigir, então quando a gente fala de tecnologia principalmente essa personalização, esse nível de personalização que não é só da prótese, é da clínica do paciente, as correções clínicas que são precisas pra você obter a melhor situação cirúrgica, se o teu paciente por exemplo, ele tá mal alimentado, se ele tem uma deficiência alimentar ou mesmo funcional, se ele tem algum desarranjo hormonal, é diferente de operar ele numa situação de equilíbrio, se ele tá com uma situação de fragilidade de infecção, porque não é que quando tem uma infecção de prótese, ela colocou essa prótese de infecção, não, é a pele do paciente, a gente carrega a bactéria na nossa pele, essa bactéria é ela que acaba infiltrando na cirurgia e acaba fazendo o que é o estrago que a gente tem depois pra resolver, tanto que um dos maiores patógenos que a gente tem que a gente tem medo é estafilococos que tá na pele, que na pele não faz mal nenhum, mas quando ele entra pra dentro a conversa é outra, mas isso melhorou muito, isso é uma das grandes vantagens do mundo de hoje, porque a cirurgia, hoje a gente tem tecnologia pra cirurgia ser cada vez menos agressiva, então cortes menores, que a gente entra nesse lance aí, a gente vai falar muito e a gente é fascinado, mas assim, até pra quem tá ouvindo e não achar que, meu Deus, será que eu vou ter que passar por isso, é só deixar claro que é o seguinte, essa é um tipo de cirurgia, um tipo de tratamento que a gente faz pras pessoas que tem um desgaste muito grave da articulação, entendeu? é uma pessoa que tem uma limitação tão grande que ela tem um comprometimento da vida dela num grau acentuadíssimo, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, pra pôr um sapato, uma meia, se locomover, deixa de fazer atividade, e aí isso vai afetando tantos aspectos da vida da pessoa que ela fica completamente restrita, então nessa situação é que normalmente a gente faz um diagnóstico de desgaste, de artrose, e a gente substitui essa articulação por uma articulação artificial que é a prótese ortopédica. Mas vamos começar daí que você falou que você falou uma coisa importante, porque é assim, você falou, ah, tem uma doença grave, tá? Então, o que que acontece? Existe uma melhor situação, porque a prótese quadril, ela não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia, você tem que ter muita habilidade, você tem que ter muita capacidade de diagnóstico pra entender o que tá acontecendo, escolha daquilo que é o implante, enfim. Existem situações onde você deixa essa situação, ela se complicar pra fazer essa cirurgia, ou será que em alguma situação a opção da cirurgia ela é mais precoce, Marco? É, tudo isso tem muito a ver com o impacto que tem na vida do paciente, porque os limites de cada pessoa são diferentes, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, Demange com certeza também tem, que vem anualmente no consultório, eles tem um mega problema, uma mega limitação, a gente já explicou que a solução é a cirurgia, né? E eu até brinco com o paciente, eu falo assim, ó, não é uma praga, não é nada, mas assim, você vai em algum momento fazer essa cirurgia, não tem como fugir, porque é o recurso melhor da medicina, e é gozado que todo mundo tem aquela expectativa, não, volta o ano que vem, quem sabe uma coisa diferente apareceu, mas o legal é citar que esse tipo de desgaste ele é muito mecânico, é uma situação que o osso vai raspando no osso, ele deforma, é uma solução que a gente não tem na medicina do ponto de vista biológico, você não vai tomar um remédio, não vai fazer, e as pessoas, lógico, buscam isso, e aí a gente fala pra esses pacientes, olha, você precisa operar, você vai precisar operar, voltando ao princípio da autonomia, é ele que vai decidir, e naquele momento ele não decide, ele volta no outro ano, e volta no outro ano, e volta no outro ano, né? Quando a gente, nosso papel é explicar isso pro paciente, falar das alternativas, falar das possibilidades, dos resultados, mas a maioria dos pacientes tem esse insight, insight em algum momento, e é gozado que sempre é evento dependente, né? Ah, eu precisei cuidar dos meus netos, e eu não consegui, ah, eu tive, a gente deu um depoimento semana passada, olha, eu fui numa viagem, minha filha pediu pra bater bola com ela, fui ficar com meu marido e tive uma dificuldade, putz, não dá, e aí a pessoa tem esse insight, fala, preciso resolver esse problema, porque o Muse começou falando isso, que é uma coisa muito interessante, essas coisas, elas vão tomando conta da vida da gente muito devagarzinho, né? Você tem uma dor, aí um pouquinho, aí você convive, ah, vai passar, vai melhorar, aí a dor vira uma limitação, mas se adapta, se você caminhava, você deixa de ir, você vai de carro, você muda sua rotina, e aí quando você percebe, aquilo tomou conta da tua qualidade de vida, tomou conta do teu dia a dia, então, para responder objetivamente a pergunta do Muse, acho que é olhar para o paciente, é entender o que aquilo está representando no momento de vida dele e ajudar ele nesse sentido de tomar decisão, né? Você faz uma técnica cirúrgica para quadril que eu, por exemplo, eu não conheci, eu vi cirurgia de prótese de quadril fazendo via lateral, o que é uma cirurgia extremamente invasiva, a gente mexe muito no músculo, o músculo, ele fica debilitado, e você faz via anterior que protege muito o músculo, tá? Eu te pergunto isso também pelo seguinte, evidentemente que eu, com a minha noção das coisas, se eu tivesse uma lesão que eu soubesse que fosse para prótese, eu, por exemplo, preferiria ser operado enquanto eu tenho músculo, né? Esse pensamento, ele é um pensamento que se confirma, então, o que eu queria que você me explicasse? Por exemplo, se eu chegasse para você me piorar e falar, Marco, eu estou com a lesão que você já conhece, você falou que isso daqui vai evoluir, e por mais que eu tenha pouca limitação, de movimento hoje, eu sei que eu vou para uma prótese, será que não é melhor operar hoje que eu tenho uma musculatura ok, de um homem de 45 anos, do que de repente esperar 55, ou alguma coisa que de repente aconteça de eu perder essa musculatura? sem dúvida nenhuma, então, isso faz parte desses argumentos para a gente ajudar o paciente a entender a lógica da indicação da cirurgia. A solução é essa, qual é o melhor momento? Do ponto de vista óbvio, a saúde faz muita diferença operar uma pessoa com 60, com 70, com 80 anos, tal, isso do ponto de vista de saúde global. Do ponto de vista de reabilitação, de recuperação, a questão muscular faz muita diferença, tanto que alguns bons resultados a gente tem quando o paciente se prepara para a cirurgia, inclusive, faz um bom trabalho de reabilitação, ganha massa muscular ou não deixa perder tanta massa muscular. Então, essas condições, elas são muito melhores do que aquelas questões, aquelas situações que o paciente fica muito, muito debilitado. E tem uma coisa que o Demange gosta de falar muito, e eu já vou passar a bola para ele, que essa procrastinação, ela é perda de vida, ela é perda de qualidade, ela é perda de integração social, então assim, é muito ruim a pessoa se perceber limitada e não tomar uma decisão por qualquer outra razão, seja medo, seja desconhecimento, que não tem. Meu pai está cada vez se limitando, cada vez mais, assim, Penso que ele poderia fazer e que ele não está fazendo porque ele não está nessa... Agora ele está começando a fazer hidrogenástica, a suspensão na perna, porque basicamente a perna dele está ficando zoada, entendeu? E ele era um atleta, e subiscada, essas coisas estão ficando dificuldade para ele, e eu falei, se você não começar agora, você vai ficar só de cama, vai ficar sentado, que ele não... E aí a pessoa fica mais deprimida e tudo mais, então é uma mudança de vida mesmo que faz isso daí, né? Já que você vai passar para o Demange, eu queria que também você falasse, existe, de acordo com o nível de debilidade da pessoa, muda implante? Muda cirurgia? Então, vamos lá, essa é assim, vocês passaram agora a bola para mim, eu vou falar algumas coisas que são bem interessantes, a primeira, é que nem todo tratamento de desgaste é uma cirurgia, e muitas vezes a gente consegue com remédios, com comprimidos, com injeções, com bloqueios articulares, com exercícios específicos, com a hidroginástica, melhorar a qualidade de vida, então muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, eu não vou lá, porque se eu for, eles vão me operar, não é verdade, 90% das vezes a gente com outras medidas consegue ajudar e eventualmente manter qualidade de vida a despeito do problema e a pessoa conviver bem com o problema, a gente chega na cirurgia quando isso é o ápice mesmo do problema e ele está limitando a pessoa, e o que é o limitando? Principalmente quando a gente pensa na artrose, que é esse desgaste, é a perda da autonomia, é a perda da capacidade de ser você mesmo e ser autônomo e fazer as coisas que você gostaria que seriam compatíveis com aquela idade e a gente tem hoje, é interessante quando se faz pesquisa na terceira idade, três pilares que são os principais pilares da perda de autonomia, o primeiro, a gente como médico não consegue mexer que é a autonomia financeira, é o indivíduo ser dependente de alguém porque ele não tem recurso nenhum para se autossustentar, se cuidar, o segundo é o pilar da autonomia cognitiva, que são essas diversas doenças, tiveram várias pessoas que já entrevistaram com Alzheimer, com demência, com esquecimentos, com uma perda da autonomia cognitiva, e a terceiro pilar é a autonomia do deslocamento, é o sujeito poder ir e vir para algum lugar, ele poder conseguir ir até a casa do filho, brincar com o neto, viajar sozinho, ou qualquer coisa, e essa é uma perda de autonomia extremamente grave que as pessoas vão tendo aos poucos, e existe uma maneira de parar, do mesmo jeito que a pessoa vai ficando um pouquinho esquecida e depois muito, e às vezes a família só percebe quando está extremamente, a pessoa vai perdendo a mobilidade e uma hora ela vai perdendo a autonomia, e isso traz nas três pilares de perda de autonomia um impacto psiquiátrico muito importante do ponto de vista de depressão, de tristeza, de perda da vontade de viver, de dependência com o outro, então acho que isso é um pilar que a gente coloca que é importante e é a hora de tratar. E aí a pergunta que eu respondendo a pergunta do Paulo é o que acontece quando o sujeito vai tendo desgaste ele vai tendo junto com o desgaste outros problemas. Junto com o desgaste ele vai tendo outros problemas. Um deles que a gente vê é a pessoa começar a ficar com a perna bramba, ela começa a ficar frouxa, que é a pessoa que fala assim, eu não tenho mais firmeza, eu piso, meu joelho falha. E aí tem até medo de cair, bater a cabeça, cair, quebrar o quadril e todo mundo fala, moxa, ele está andando de vez em quando dá uma falhada. Quanto mais instável o joelho tal, ou seja, quanto mais falhando e quanto mais bamba, imagina uma roda que está ficando muito solta, chega um momento tal que a cirurgia fica maior, que você além de ter que trocar o revestimento, você tem que dar firmeza nela e mudar eventualmente o tipo de implante para um implante que antes era um implante que ia dar uma qualidade de vida mais próxima do normal para o joelho e com uma durabilidade mais longa, às vezes para um implante que vai dar uma durabilidade menor, uma qualidade de vida pior. Então, aquela pessoa que acha que fala, eu ganhei dois anos adiando dois anos a cirurgia. Se ela ficou com uma instabilidade maior, no final, ela perdeu 10 de durabilidade lá na frente. Então, acabou não ganhando e sofreu. O segundo situação que pode acontecer é quando a pessoa não dobra mais direito, não estica direito, não mexe mais o quadril, o quadril está ficando duro que não se movimenta, o joelho não estica mais a perna, a pessoa não consegue sentar num vaso, não consegue dobrar direito, a gente na cirurgia tem que devolver isso. A cirurgia fica maior, porque além de trocar o revestimento, você tem que devolver o movimento. Ou, a gente tem situações de desvio, você olha pra perna da pessoa, ela começa a entortar, 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 e você fala, nossa senhora, está extremamente fora. a hora que o alinhamento da perna começa a ficar muito fora, a cirurgia também fica maior, porque de novo, além de revestir, você tem que realinhar. E tudo isso traz uma recuperação mais lenta, uma cirurgia mais complexa, é isso que a gente coloca que às vezes a pessoa não está postergando a cirurgia, ela está procrastinando, ela está atrapalhando a qualidade de vida, não vivendo os anos que vem, porque assim, se o sujeito tem um neto, o neto tem 5 anos de idade, se ele atrasa 10 anos sem brincar com o neto, o neto depois tem 14, ele opera e fala, agora meu neto tem 14, não brinca mais comigo do jeito que eu imaginava com ele com 5 ou 6, ele está atrasando a qualidade de vida, está dificultando o trabalho, atrapalhando a recuperação, então ele não ganhou nada, ele não postergou, ele procrastinou, jogou lá para frente. E nessa procrastinação, é uma coisa muito interessante, quando a gente começa a conversar com colegas de outras áreas, você fala, puxa vida, o sujeito não está fazendo exercício, como é que ele vai fazer exercício para proteger o coração, para emagrecer, para manter massa óssea? Bom, de exercício eu vou devolver a bola aqui, porque não tem eu falar de exercício, mas assim, muitas vezes a perda da mobilidade, ela não implica só na perda da autonomia do ir e vir, mas ela implica na perda da capacidade do indivíduo de se cuidar do resto da saúde dele, porque ninguém nunca foi um cardiologista e o cardiologista falou, imagina, andar, não precisa, fica em casa, fica em televisão, jogando videogame que você vai estar bem, não, não precisa, emagrecer não, emagrecer, você joga xadrez, você emagrece, você tem que fazer exercício, você tem que pôr o corpo para mexer, aí a pessoa fala, mas eu não consigo mexer, então toma um monte de anti-inflamatório, isso é uma bomba para o corpo, machuca demais, a gente vai estar machucando o rim, tudo isso a pessoa tem que levar em consideração e aí está a função do médico de pôr todas as cartas na mesa, mostrar para onde eu poderia levar essa pessoa e aí sim tomar uma decisão conjunta, mas de exercício, acho que, se você quiser comentar o que eu falei, a importância do exercício na terceira idade, a preocupação que eu tenho é justamente aquilo que às vezes as pessoas têm muita vergonha de discutir, sabe que um dos elogios mais bacanas que eu recebi de um paciente meu, um paciente meu com mais de 60, que voltou, por exemplo, a ter uma relação íntima com a mulher, porque ele estava acostumado a usar medicações para ereção, só que chega uma hora que aquilo lá não vai funcionar, porque na verdade o que a pessoa não tem, ela não tem condicionamento físico, e no caso de você ter uma diminuição da sua mobilidade, depois que a gente atinge o que é a nossa maturidade muscular máxima aos 35 anos de idade, quando a gente é sedentário, quando a gente treina essa maturidade ela é atingida antes por conta do treinamento de força, mas quando a gente atinge os nossos 35 anos de idade, depois disso, o sedentarismo ele cobra um preço muito alto, a gente chega a perder 1% de massa muscular por ano de vida, e quando você observa isso, não é que você está perdendo músculo estético, você está perdendo músculo funcional, você está perdendo força, você está perdendo mitocôndria, você está perdendo capacidade metabólica, ou seja, você começa a cansar para andar rápido um quarteirão, você começa a cansar para subir um lance de escada, e é muito comum as pessoas se esquecerem de outras coisas, e uma das coisas que as pessoas se esquecem, elas começam a deixar de lado é justamente o que é a função íntima, e para a gente uma das sintomas de fazer com que a pessoa, por exemplo, ela consiga fazer um exercício cardiovascular, é justamente ela conseguir ter uma relação sexual satisfatória, não só porque ela precisa aguentar, porque é uma intensidade física vigorosa, mas porque as funções vasculares, elas respondem ao que é atividade física, então é diferente a vasculatura de um sujeito que treina, é diferente a vasculatura de um sujeito que não treina, imagina numa situação que eu tenho, por exemplo, uma artrose de quadril, eu tenho uma artrose de joelho, ah, tem opções? Tem, você pode fazer um ciclo ergômetro de braço, que é uma máquina que parece uma bicicleta para você fazer com as mãos aqui, bom, se você não tem opção, tudo bem, eu acho que a gente tem que abraçar aquilo que aparece para nós, para que a gente consiga fazer, agora, se a gente tem opção, poxa, imagina o que é a dificuldade de uma pessoa, ela ter que usar a musculatura de uma forma que ela não é eficiente, levando o que é um membro inferior, que não é feito para fazer movimentos cíclicos de repetição, fazer esses movimentos, ganhar muitas vezes lesões no membro superior, porque você não está falando uma pessoa treinada que está fazendo ciclo ergômetro, está falando uma pessoa destreinada, que tem uma condição muitas vezes patológica de uso do seu aparelho locomotor, e que está sendo obrigada a realizar uma atividade física para ganhar capacidade cardíaca ou cardiovascular que ela não tinha, ou seja, muitas vezes em uma condição muito acima do que é aquelas articulações elas toleram, o que aqueles músculos toleram, o que aqueles tendões toleram, que a gente paga um preço alto para ter mobilidade, o que a gente paga de preço de mobilidade na verdade é o quanto essas articulações ou quanto os nossos músculos eles conseguem manter essa integridade para que justamente não haja desgaste. Então, desse paciente em especial, o que ficou a lição para mim? Ficou a lição que o paciente não é só a queixa que ele te faz, ele é o indivíduo que ele representa, como a gente, homem, esposo, pai, filho, todas essas coisas fazem diferença. Você sabe que é interessante, quando a gente trata e devolve mobilidade para o paciente, a gente tem um prazer enorme da pessoa virar e falar minha vida melhorou demais, mas os ao redor, todo mundo fala isso, o filho, o irmão, etc, todo mundo. Já é legal, até fazer um gancho, que quem sofre mais e primeiro sempre é quem está perto, porque o paciente tem tolerância. Então você fez o exemplo, você citou o exemplo do seu pai, é um ótimo exemplo. Provavelmente você está mais incomodado, ou sua mãe está mais incomodada. Mas minha mãe está lá, enfim, o saco dele. Porque está perto. E essas pessoas têm essa mesma satisfação depois. Você sabe, todo mundo tem exemplos perto, eu tenho um exemplo agora para contar, já que a gente pode comprar calça, eu perguntei se eu podia, eu perei minha sogra, eu fiz prótese dos joelhos, os dois joelhos da minha sogra. Cara, a qualidade de... Eu gosto da minha sogra, não, eu gosto da minha sogra. Eu gosto dela. Aliás, a sogra, se você estiver assistindo, eu gosto de você. Coloca todas as próteses, né? É, vocês falam, faz lobotomia, quando eu vou abrir a cabeça, você faz? É, é tirar o cérebro, colocar outras coisas. Ainda não tem prótese para isso, Minha esposa, na véspera, na primeira cirurgia, ela chegou e falou, só preciso falar uma coisa bem séria, você gosta mesmo da minha mãe? Eu gosto, pode ficar tranquilo, eu gosto. Mas devolveu demais a qualidade de vida. Qual que era o problema? Artrose nos dois joelhos. Artrose é o... Desgaste. Gastora os joelhos dela. E o joelho, porque tem uma coisa entre os ovos que... Isso, a cartilagem. E a cartilagem vai sumindo? Vai sumindo, ela vai esfarelando e acabando. É normal isso. É normal, isso é artrose. A cartilagem, se você nunca pegou uma cartilagem na mão, no frango, no frango, o aspecto dela, sabe aquele coco cabeludo? Aquele coco normal, duro, que é marrom? Sim, sim, sim. Você abre no meio, não tem aquele branco duro, que é super liso? Parece aquilo. Parece aquilo. O que é cartilagem gastro? Imagina você pegar um garfo e ficar raspando aquele branco do coco até chegar, até chegar na parte do coco duro. Nossa. E aí depois você tirou todo o branco e tenta raspar o coco. Porque quando você passa o dedo no coco liso, escorrega super rápido. Porque é úmido e liso. Agora você raspa tudo, começa a raspar. Mas aí o que vocês fazem? Vocês colocam o que no vaso? Um investimento novo. Do que? De metal. Metal? Mas o negócio é meio mole. Mas é um metal extremamente liso, com coeficiente de atrito muito baixo. E entre os dois, um plástico especial que chama polietileno. Que é um plástico também muito liso, de alta durabilidade. O que acontece é que a gente não consegue reproduzir a cartilagem, do ponto de vista de capacidade de atrito. Para você ter uma ideia, o atrito de uma cartilagem, quando se mede, ele é cinco vezes menos do que gelo sobre gelo. Que é a coisa menos áspera que a gente encontra. É 40 vezes menos do que o teflon. Sabe quando você compra aquela panela de teflon, que faz propaganda, dança tudo? Isso é uma lixa perto da cartilagem. É 40 vezes mais áspera do que a cartilagem. É tão boa que a cartilagem humana. A célula do condrócito é uma das células mais interessantes que a gente tem. Célula do quê? A célula da cartilagem chama condrócito. Chama condrócito. É, ele acha que eu... E é uma célula. Eu já cuido de você faz 300 anos. É, mas se fala condrócito. O problema é seu. Você tem que saber isso. O negócio manda um condrócito. É de comer também. Você quer achar o mocotó. Ah, o mocotó é feito disso? O mocotó é cartilagem. É sério? Não, é uma mistura. Tem cartilagem, tem... Mas quando você comeu o mocotó, você tá... Tá bom. É gostoso, viu? Isso daqui não é feito também dos negócios estranhos? Cara, provavelmente isso é mocotó. O que tá dentro deve ter... O que é dentro é colágeno. Deve ter mocotó isso. Nossa. Mas tem açúcar, né? Gostoso. O açúcar e desfagta tudo. Mocotó. Açúcar é o benevolente do sabor universal. E aí? O que que essa célula é interessante? Ela é a única célula do ser humano que a gente tem que ela é capaz de transformar a água como o seu conteúdo. Então, quando você olha o que que é a cartilagem, a célula tá embaixo, colada no osso. Tá. Em cima só tem água. E olha que interessante. Muito do que a gente faz aquecimento do exercício não é pra aquecer o músculo. É pra aquecer a cartilagem. É pra preparar a cartilagem. Toda vez que você faz um movimento... Porque assim, na articulação você tem um movimento de rolagem e você tem um movimento de translação. O que que a gente evita? É esse movimento de translação. Então, quando você senta, por exemplo, numa cadeira extensora que você vai esticar o joelho. Como que você aquece? Você coloca um peso lá embaixo e só faz o movimento de esticar e estender. Quando você faz esse movimento mais ou menos por dois a quatro minutos, você ganha quase um milímetro de espessura na sua cartilagem. Por quê? Porque essa célula, esse condrócito, o que que ele faz? Ele puxa o que é o líquido que tem dentro do joelho e concentra nas suas regiões mais superficiais. Então, é água sobre água. Tem jeito. Então, quando o Demange ele te fala que é mais liso do que gelo sobre gelo, é porque a água é sobre água. É um líquido sobre um líquido. Por isso que é mais liso. Para o pessoal entender como é que a cartilagem diminui a atrito, é o seguinte. Imagina você pegar um sabonete e jogar no chão. Ele vai raspar e sair normal. O sabonete aquecido, a cartilagem aquecida, é o sabonete molhado. Se jogar um sabonete molhado no chão, ele desliza muitas vezes mais fácil. É essa a lógica. E o que que acontece? Na hora que ela acaba, raspa o osso, começa a raspar o osso com o osso. E aí, extremamente doloroso. A cartilagem em si, a cartilagem não tem sensor de dor. O sujeito que descobriu isso, assim, que descobriu, vários descobriram, mas teve um ortopedista, o nome dele é Scott Dye, ele pediu para o filho dele fazer uma cirurgia por câmera de vídeo que chama artroscopia, no joelho dele e encostar em tudo para ver o que dói. E aí, ele encostava na cartilagem, a cartilagem não dói. Aí, quando encostaram nos ligamentos, nossa, aí dói muito. Tanto que no artigo científico dele, ele põe até um palavrão. Ele escreveu out, mas eu já jantei com ele. Ele falou, na verdade, eu falei um palavrão que eu não pude escrever no artigo. Mas é isso. Então, a cartilagem em si, quando ela está só um pouquinho machucada, ela não dói. Esse é um dos motivos que as pessoas machucam o cartilagem ao longo da vida sem perceber. Por quê? Porque ele vai lá, joga bola, começou machucadinho, faz não sei o quê, o machucado vai aumentando, às vezes o joelho enche um pouco, ele faz um gelo, espera uns dias, e fala, ah, passou a minha dor. Só que ela está, às vezes, se machucando de pouquinho. Porque se você pegar uma pessoa, abrir, encostar na cartilagem dela, puser só uma agulha na cartilagem, não vai sentir nada. Entendi. Ela vai sentir, se enfiar até o osso e futucar o osso, aí vai doer demais. O osso é a hora que dói. Então, a cartilagem acabou, aí é super limitante. E o que a gente tem de mais moderno? Por exemplo, esses metais, que metais são? Eu tenho, acho que, platina, talvez, aqui, que eu quebrei aqui, e eu coloquei uma... Provavelmente é titânia. É titânia, exatamente. Para apoiar o olho, né? Aí não deu certo, aí tiraram a cartilagem daqui e colocaram aqui. O titânia é um metal... Eu estava aparecendo... Esse cara aqui, ó. Slot. Eu estava me chamando de slot, porque meu olho caiu, assim. Mas o que você fez? Foi fratura? Jogando futebol, né? Tomou uma joelhada na cara. Mas não era futebol? É, cara. E não era amigo? Só amigo. Eu estava caído no chão e fui levantar, não vi que ele estava vindo correndo na minha direção e quando foi saltar por cima de mim com o joelho, foi a hora que eu levantei, joelho apagando. E eu só lembro eu levantando e eu nem sabia o que tinha acontecido e os caras tudo olhando para mim, assim. Nossa, parece Muay Thai, isso que você estava jogando. Taibol. É, Taibol. Muito bom, Vilela. Eu falo que, cara, Satanás, ele mora na bola. Na bola do final de semana, né? Impressionante. O que acontece de acidente? Conta para mim. Marco, Demange, quantos pacientes caíram da laje, jogaram futebol, vocês já cuidaram no final de semana de plantão? Caí da laje também? Super. O futebol mais maléfico é esse aí, é dos amigos. Dos amigos. Se for regado a uma cervejinha, churrasquinha, então... É Darth Vader versus... Com certeza, é o cara que vai para a iluminação para conversar. É um negócio interessante, quando a gente ficou falando de exercício físico, é importante exercício, é importante exercício. Uma coisa que a gente gosta, eu falo muito para o pessoal, é que é importante diferenciar exercício e atividade física, que é saúde, exercício e atividade de relaxamento, para a cabeça, que é a cerveja com os amigos, para você ficar relaxado. O competitivo de um nível simples, o competitivo é do cara que é profissional, que o ganha-pão dele é esporte. O que faz bem mesmo para o pessoal, e aí o Paulo pode até me corrigir, é o exercício físico, atividade física, musculação, exercício físico, saúde. Esse exercício pontual, eu quero falar, você faz exercício, eu tenho paciente consultório, eu falo assim, não faço, cada duas vezes por mês, eu jogo bola no sítio o dia inteiro. Isso não é o exercício físico. Ele fala, não, mas foram oito horas jogando, se eu dividir isso aí na semana, dá uma hora por dia. Não é verdade, né? É a mesma coisa do competitivo, que ela fala, não, eu faço tanto exercício, a vida toda, no alto rendimento, que eu acumulei exercício, não é possível que o meu joelho estragou. Eu fui atleta profissional, olha que absurdo. Meu pai, eu fui atleta profissional. Então, e é esse o conceito, que é a diferença da atividade física saúde, principalmente para articulação, atividade física eventual de sobrecarga, que dá aquela machucadinha, se engana com remédio, e aí machuca mais um pouco, se engana com remédio, mas você quer se divertir, e daquela que é tipo alto nível, que a articulação paga essa conta, e é isso, e é o que eu mais ouço, mas, poxa doutor, eu fui atleta a vida inteira, como é que eu estou com o meu joelho estragado? Eu sempre fiz esporte, às vezes foi nesse esporte do machucar, às vezes foi esse esporte do tipo, passou do limite, a gente chama isso de envelope funcional. Envelope funcional é o seguinte, você vai fazer uma atividade qualquer, se você não fizer nenhuma atividade, é péssimo para o corpo, se você não puser peso na cartilagem, ela começa a sumir, começa a desaparecer, eu estou falando da articulação, não vou falar do músculo, eu vou falar da articulação, que fica melhor para esse exemplo, você não faz nenhum exercício, a articulação, a cartilagem começa a ficar ruim, não mexeu, não sei o que, fez um pouco de exercício, ou moderado, fez um X, e tem um X que é bom, que é importante fazer, passou um pouco desse limite, você passou um pouco desse limite, ele não chega a estragar, ele inflama, e pode desinflamar, que é igual, o exemplo mais básico, é quando você toma um sol um pouco a mais, na rua, fica com a pele vermelha, dois, três anos depois, voltou atrás, passou muito do limite, às vezes você machuca de uma maneira definitiva, que é aquela situação da pessoa que fala, pô, eu estava correndo, meu joelho inchou, mas eu não ia parar a prova, continuei com o joelho inchado, eu fiquei mancando duas semanas, na verdade é igual falar assim, estava no sol, começou a arder, ficou vermelho, eu continuei, fez uma bolha, continuou queimando, eu não aguentava mais, o pessoal via a bolha, eu continuei no sol, ficou uma cicatriz enorme, eu fiquei duas semanas com bolha nas costas, é óbvio que machucou a pele, para a articulação é a mesma coisa, é uma analogia importante das pessoas terem em mente, até porque muita gente me pergunta, como é que eu sei se eu estou machucando, se o joelho estiver inchando, se o joelho estiver depois de um tempo ficando com uma dor importante na articulação, lá dentro, durante a atividade, está machucando, pode esperar que essa conta vem. Às vezes você não precisa nem sentir dor, se você tem a incapacidade da realização de um determinado trabalho, isso é quase um equivalente de dor, então para a gente, tem certas coisas que mostram mostram que a coisa está indo mal, então antes de ter dor, por exemplo, a gente tem perda de mobilidade articular, muitas vezes antes de chegar na perda da mobilidade articular, ou na diminuição da mobilidade articular, a gente tem modificação do que é a flexibilidade dos segmentos musculares, então, é como se a pessoa fosse endurecendo, ela fosse enrijecendo, isso é muito mais comum do que você imagina, pega na academia, vai na academia amanhã, pede para o pessoal ver quantas pessoas conseguem colocar a ponta do dedo do chão, estando de pé, sem dobrar os joelhos, cara, é absurdo, porque, como o Marco falou, o que acontece é que você tem uma situação que as pessoas associam a prática de atividade física somente com aquilo que é lúdico, ou seja, eu faço porque é legal, o que a gente costuma explicar para as pessoas é que existe o treinamento, e existe a prática da atividade física, a prática da atividade física, ela pode ser de esporte competitivo, ou pode ser de esporte recreacional, então, eu estou jogando para me divertir, ou eu estou jogando porque eu quero uma taça, não importa se eu sou um jogador de futebol, por exemplo, de primeira linha, de um time profissional, ou se eu sou um jogador amador que joga no time, no nacional, lá do lado de casa, que vou disputar um campeonatinho ali, se tem disputa, o que existe? Existe, muitas vezes, uma ousadia em relação a limites físicos, quando você fala daquilo que é o esporte praticado dentro de uma atividade lúdica, somente naquilo que é o amador, você tem um respeito a isso, porque você fala assim, cara, mas não vou me machucar para fazer isso, que é aquele futebol de final de semana, aí você fala, qual que é o mais perigoso? Não tem o mais perigoso, porque se no esporte profissional sobra atitude, no esporte amador, falta atenção, e aí você fala, pô, então o que é o certo? O certo é você entender que o esporte sempre será o consumo de uma capacidade física, então a gente treina para poder praticar esporte, eu treino para jogar futebol, eu treino para jogar vôlei, por quê? Porque isso trabalha a articulação, isso trabalha tendão, isso trabalha músculo, isso equilibra o que é o aparelho locomotor da pessoa, porque é necessário que exista proporcionalidades de flexibilidade e força, por exemplo, Demand daqui pode falar um pouquinho, quando você tem uma alteração entre força de quadríceps e de posterior de coxa, que seja maior do que 60% em relação do quadríceps ao isquiotibial, você tem um aumento absurdo da chance de lesão, e apesar disso, a gente é um país que joga muito futebol, só que quase a gente não faz um exame de isocinético, Quantas vezes você consegue fazer um exame de isocinético na sua rotina? Você sabe que essa coisa da avaliação funcional, ela está crescendo demais, até para prevenir a lesão, a gente hoje fala muito do tratar, a pessoa chega, se machuca, a gente trata, ela se machuca de novo, a gente trata, se machuca de novo e fica nesse ciclo, hoje tem avaliações, tem uma das avaliações, chama avaliação biocinética, que você vê toda a mecânica do movimento da pessoa, com câmeras, sensores, para tentar entender qual a mecânica do movimento dela, pode estar atrapalhando e podendo causar uma lesão que não vai vir agora, então a pessoa começa a treinar para fazer uma meia maratona, e no começo está indo bem, depois intensifica o treino, não sei o que, todo mundo chega e fala, pô, vai faltar dois meses para a prova, aí eu comecei a me estourar, talvez se lá atrás tivesse feito uma avaliação funcional, uma avaliação biocinética, ela pudesse ter evitado, melhorado a mecânica do movimento, não chegado só no momento de estourar, e a gente tem aquelas situações do estourar eventual, porque a gente comenta que no machucado, a gente tem dois estilos, um é aquele que está repetindo na corrida, no exercício, no trauma frequente, uma hora machuca, o outro é o que a gente chama de trauma eventual, que foi esse no rosto, joelhada no rosto, o cara está jogando bola, toma empurrão, torce o joelho, pessoa que não está fazendo nada, foi, pô, fui esquiar, peguei, passou uma criança na minha frente, fui tentar desviar, travou meu esqui, rompiu o cruzado, isso não foi por sobrecarga, foi por aquele trauma eventual, só que algumas situações podem ajudar o corpo a prevenir esse trauma eventual de acontecer, que era um torcer o joelho, um exemplo grande disso, o futebol, o futebol só, que era o nosso futebol, ele quando chegou nos Estados Unidos, ele acabou sendo um esporte mais do público feminino do que do público masculino, e a incidência de romper o ligamento cruzado no esporte que torce o joelho, ela é muitas vezes maior na mulher, tem estudo que mostra que no futebol chega até a ser sete vezes maior do que no homem, a chance de uma mulher romper o cruzado do que o homem, por vários motivos, ela quando desacelera correndo às vezes vira o joelho para dentro, o joelho é mais em valgo, ou seja, meio para fora, a musculatura tem aspectos diferentes, pois bem, lá na época a FIFA criou um protocolo de exercícios, que eles chamaram de FIFA 11+, ou FIFA 11+, quem quiser na internet FIFA 11+, vai achar duas coisas, o videogame, o joguinho do FIFA 11, e o treino, que é FIFA 11+, caiu pela metade a incidência de ruptura do cruzado anterior entre as atletas, só de fazer o treino de exercício para prevenção, então prevenir, hoje, é uma das chaves que a gente tem que entender que é fundamental para todo tipo de atividade, e nessa história do desequilíbrio muscular, o que que o FIFA 11+, entendeu, que tinha um desequilíbrio muscular do quadril, da musculatura do corpo, estabilizadora do tronco, a pessoa quando corre e está com o quadril fraco, quando ela vai desacelerar, ela vira o joelho para dentro, não sei se a pessoa corre em linha reta, você fala, desacelera, ela vira o joelho para dentro, aí se alguém dá um totó, cai com o joelho virado, então é muito interessante, isso que o Paulo falou é fundamental. E sabe outra coisa legal, que assim, a gente sempre fica nesse aspecto técnico, na questão aí bem mecânica e biomecânica do assunto, mas tem uma coisa do racional que interfere demais, né, então até levando para essa questão da competitividade, ela pode ser de um alto nível, mas esse futebolzinho de amigo do que a gente citou, quando fecha o portão ali é Copa do Mundo, é Copa do Mundo, virar Copa do Mundo. E aí a pessoa se perde nessa intenção, porque ela está com as pessoas que ela mais gosta, que ela mais se relaciona e de repente isso vira um risco, né, e é impressionante que é com risco recorrente, porque assim, alguns futebóis desses aí, se existe essa palavra, eles encaminham sistematicamente, tem sempre um ali, foi a vez do fulano, as pessoas veem as pessoas se machucando e não percebem que às vezes é um excesso, sabe, de intenção mesmo. Cria uma normalidade por causa da frequência. E não é normal, machucar-se não é normal. No meu dia a dia eu opero muito paciente que rompe o ligamento cruzado anterior e a gente vê nos mais diversos esportes, hoje, que a gente vê muito, é o pessoal fazer uma atividade que não está muitas vezes preparada fisicamente, que ela é fácil de fazer. Um exemplo é o beat tênis, a gente, entre os médicos, a gente brinca que o beat tênis quase que virou a temporada de esqui constante. porque é o ano inteiro. E o esqui é meio parecido com isso. O que acontece? A pessoa vai lá esquiar, aí ela tem uma semana numa viagem que investiu todo o dinheiro, ela resolve esquiar todos os dias. O músculo faz fadiga, no final, sem perceber, a musculatura não aguenta. É diferente, é até engraçado, quando você conversa com um europeu, ele vê a lesão do cruzado anterior, mas numa prevalência menor do que a nossa. E cada, sei lá, 100 mil europeus que esquiam, não é porque eles esquiam melhor só. Mas eles rompem um pouco com isso. Por quê? Porque o cara vai lá no sábado, esquia duas horinhas e para. Aí no outro domingo ele esquia uma hora e vai embora, no final de semana seguinte ele esquia só duas horinhas. Aí ele só vai esquiar o dia todo depois de um mês que ele está esquiando de pouquinho. O sujeito que não vive num país tem esquia, ele não fala, depois de um mês eu vou esquiar, eu vou e vou arrebentar. No último dia faz a lesão muscular. Graças a Deus a cirurgia melhorou muito. A câmera de vídeo, a técnica ser minimamente invasiva, a tecnologia para isso melhorou muito. Mas se as pessoas puderem prevenir e não ter a lesão, é claro que é melhor do que ter a lesão e ser operado com a melhor técnica possível. Não ter o problema é melhor do que ter e ser tratado. E eu já fui operado com esse esquema de artroscopia. Isso é uma coisa recente? É uma câmera? Como que é? Você não está vendo, né? Eu estou dormindo enquanto isso. Mas essa história é ótima. A artroscopia é mais uma das grandes tecnologias que ajuda a gente a devolver mobilidade para as pessoas e teve a grande evolução no mundo depois dos anos 90. Os primeiros artroscopos a pessoa ia lá e olhava pelo furinho, olhava pelo olho, com a câmera, literalmente. Não via nada, quase. Tanto que são essas cirurgias dos anos, começam dos anos 80 que o sujeito fala operou o joelho no começo dos anos 80 e teve um monte de problemas. Mas imagine a dificuldade do médico de enxergar algo. Aí começaram a ligar em televisões TV a tubo preto e branco com aquela resolução do jogo de futebol que você tinha que dar um tapa, estava regulado e ninguém viu. Colocou um bom muril na antena. Isso era câmera de vídeo para artroscopia. Quando entra os anos 2000, começam a melhorar um pouco as câmeras. Quando entra depois de 2010, agora é câmera 4K, com tela plana LED de alta resolução, a tela fica gigantesca. A gente, no Hospital Moriá, tem uma tela de 78 polegadas de alta resolução. Poxa, você vê o que você quiser, você vê o risco do menisco lá dentro. Então, você tem uma capacidade muito grande. A artroscopia, que é fazer a cirurgia com câmera, foi um boom junto com a ressonância, que foi outro boom. Para ter ideia, as primeiras ressonâncias no Brasil foi no meio dos anos 80 para pessoas que tinham tumores super graves no cérebro e para conseguir enxergar alguma coisa era extremamente difícil. Muito caro, demorado para fazer. Poxa, hoje em dia, quase todo mundo que torce o joelho e tem acesso à saúde com uma facilidade maior ponto de vista econômico, faz uma ressonância quando tem um machucado importante. Então, foi um exame que passou a permitir a gente olhar o machucado melhor, se planejar, porque cirurgia, quanto menos surpresa é a cirurgia, melhor preparada a gente vai. Então, se eu tenho um bom exame com uma imagem boa, uma câmera boa, sabendo o que eu vou fazer no dia, é diferente dos anos 80, que é você ir lá com a câmera, olhar pelo furo, descobrir na hora o que tem e tentar resolver. Antigamente, você vê os jogadores antigos, era uma cicatriz enorme que ficava. Porque também era uma cultura, grandes cirurgiões, grandes incisões. Então, tinha um pouquinho disso. professores falavam isso. A gente vê aquelas escadamagiras que o pessoal fazia de parafuso e placa. A frase contra a artroscopia que se fez e virou cômica, a gente hoje em dia repete, os médicos antigos falavam, por que você olha pela porta da fechadura em vez de abrir a porta? Essa era a frase típica. E hoje, a artroscopia, ver com a câmera, você conseguir ter uma resolução alta, a pessoa se recuperar logo da cirurgia, é a prática revolucionária para cirurgias articulares. Isso tem muito a ver com a sociedade que a gente vive hoje, com a tolerância das pessoas. A ortopedia, até razoavelmente pouco tempo atrás, tratava muito a coisa com imobilização. É verdade. A gente deixava as pessoas paradas, restritas, lesões, para elas se recuperarem. E quanto mais ciência a gente foi adquirindo, mais senso de que isso era ruim a gente foi tendo. Então, não tem nada que justifique a gente deixar uma pessoa imobilizada ou restrita, porque ela vai perdendo mobilidade, saúde, tônus, amplitude de movimento. Então, hoje, o princípio é, sem falar na questão social, se tiver um problema, fala para o professor, você vai ficar aí dois meses sem andar, você fala, você está louco, né? Ninguém tolera isso mais hoje na nossa rotina. Então, hoje, dentre todos os avanços, principalmente na nossa área de ortopedia, é muito dessa questão de procedimentos minimamente invasivos, por vídeo, menos agressivos, representa uma boa parcela dessa melhoria, né? Das soluções que a gente entrega hoje. Acho que o quadril foi uma articulação que isso evoluiu demais, né, Marco? Bastante. É uma articulação do corpo, né? Você pensa, o fêmur é o maior osso, a articulação. Então, por natureza, ela tende a ser uma cirurgia grande. Para você acessar o quadril, antigamente, fazia incisões de 20, 25 centímetros, 30 centímetros, né? Você tem a possibilidade de fazer hoje uma incisão de 6, 7 centímetros, não agredir a musculatura, tem um impacto na recuperação muito grande, né? Hoje, essa cirurgia que a gente faz de prótese de quadril, o paciente anda no mesmo dia, já pode mobilizar, e a cirurgia já era muito boa. Você perguntou, ah, é uma coisa nova? Não, lá antiga. Mas o que foi acontecendo com todos esses procedimentos é que eles foram aumentando numa escalinha gradual, gradual, até que hoje a gente tem um ganho marginal absurdo, né? Você vê qualquer tipo de procedimento hoje, se linkar a questão tecnológica à questão técnica, é assustador até pra gente, às vezes, o que a gente vê o paciente fazer nos pós-operatórios e se recuperar, é muito gratificante mesmo. Isso é até importante pro paciente, do ponto de vista psíquico, Vilela, porque, por exemplo, aquilo que ele enxerga é, por exemplo, a cicatriz. E por mais que você esteja pensando em situações que são meramente estéticas, é importante você lembrar que, por exemplo, o Demange, ele lembrou muito bem, né? Que dentro da ortopedia a gente trabalha com criança, com idoso, com adulto. Por que uma criança se recupera tão bem de procedimentos, às vezes, tão complexos, e um adulto, ele não se recupera tão bem assim de procedimentos que sejam razoavelmente simples? Por causa daquilo que é a expectativa dele, daquilo que é a imaginação dele. Quando ele vê uma cicatriz de 10 centímetros, 15 centímetros, ele fala, pronto, morri, né? Então, perdi esse negócio. Então, quando a gente consegue entregar uma coisa que respeita a anatomia daquele paciente, que mexe pouco, não é só a dor. Na verdade, é a impressão da dor associada daquilo que é, o paciente acha que aconteceu lá dentro. Eu posso te dar, por exemplo, um biliscão 10 vezes mais doído do que uma injeção. Você ainda vai preferir o biliscão. Por mais que a injeção você não sinta nada. Por quê? Porque aquilo que você imagina, você imagina assim, tem uma coisa de metal entrando na minha pele, furando a minha pele, furando o meu músculo. Você começa a amplificar aquilo e você fala, não, eu prefiro ter a dor do biliscão que dói muito mais, mas porque na minha capacidade de avaliação, aquela lesão na pele, ela é uma coisa benigna do que ter uma objetividade em falar assim, eu prefiro tomar uma injeção que é muito menos agressivo. Tem paciente meu, por exemplo, que ele prefere tomar uma injeção de antibiótico, porque, ah não, aí eu tomo uma injeção e acabou, do que ele tomar comprimido. Ele fala, Paulo, aí eu tenho que tomar comprimido, aí eu vou tomar esse comprimido, vai me doer o estômago. Então, essa é uma coisa importante para a gente. Como que o paciente vai olhar isso e como que ele vai reagir? Sabe que uma das coisas interessantes, que até a gente ficou muito feliz de poder conversar para o público muito amplo, é a história do desmistificar. Porque, de fato, a gente percebe que essa pergunta que você fez logo no começo do que é a prótese e a gente poder desmistificá-la foi muito importante e ela é muito importante. Porque a gente tem ainda na sociedade brasileira um tabu muito grande de ser tratado. Isso não é da minha cabeça que eu falo isso. Tem alguns estudos que mostram quantas pessoas fazem prótese de joelho ao ano em diversos países. Então, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, que o acesso é mais amplo à medicina. De cada 100 mil pessoas, em média, 400 a 500 pessoas no ano fazem cirurgia de alguma prótese. Prótese de joelho, prótese de quadril, ou alguma coisa assim. Em países que tem uma medicina um pouco mais socializada, como a Inglaterra, a França, em média, 200 para cada 100 mil fazem prótese de joelho. No Brasil, a última estatística que teve foi um pessoal do Unifesp que fez o estudo, era algo em torno de 25 pessoas para cada 100 mil habitantes, contando tudo, âmbito privado e âmbito público. E no âmbito público, menos de 7 pessoas para cada 100 mil habitantes faziam cirurgia. E aí, quando se começa a estudar o porquê, principalmente quando a gente vai para aqueles que têm acesso livre à saúde, do ponto de vista econômico, tudo isso, se percebe que grande parte é pela mistificação. E aí, a gente vai estudando a curva que aconteceu nos outros países, o que se percebe é que essa foi uma curva meio quase que logaritmo, mas foi aumentando muito de uma hora para outra as pessoas foram percebendo o benefício, um falar, meu vizinho, meu amigo, outro médico sabe e o negócio foi crescendo. Então, desmistificar os problemas faz parte das funções do médico. A gente falou lá atrás dos pilares da medicina, do ajudar ao próximo e tudo isso, trazer uma informação acurada para a população faz parte dos nossos pilares e é esse que a gente queria trazer quando a gente fala especificamente da prótese aqui, o quão benéfica ela pode ser para a pessoa. E que hoje a gente ganhou mais uma coisa, na verdade, sabe por que, Vilela? Porque como a informação está disponível... Vamos mostrar umas imagens também que a gente não mostrou nenhuma, né? Guia aí o pessoal e vão falando em cima. Fala, fala, Muzi, qual que você quer mostrar e vão falar o que você ia falar também. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que a gente ganhou uma outra função, que não é só informação, que hoje a informação está livre. A gente ganhou a obrigação de curadoria, falar para as pessoas o que é e o que não é. Então uma das coisas muito importantes e que assim, começa numa discussão ética é, confie no seu médico. O seu médico não vai fazer aquilo que ele acha, ele vai fazer aquilo que é informá-lo o que é melhor ser feito no seu caso. Ninguém vai revelir aquele tratado do seu jeito. É que o seu internet também todo mundo tem... Na hora vai lá no Google e falar, estou com dor, não sei o que... Ou é câncer ou não é nada. O Dr. Google é excelente para falar isso. É sempre uma maravilha assim. Então, quando a gente fala para as pessoas em relação ao que é uma cirurgia de prótese que é a substituição de uma articulação, a gente pede para as pessoas ponderarem o seguinte, o quanto de vida você está deixando para trás porque você tem medo de fazer uma cirurgia simplesmente por medo. Então, é o que o Marco Aurélio falou, é o que o Demange falou em relação às escolhas que são tardias. Quando a pessoa fala, poxa, eu operei agora, devia ter feito antes. Quer dizer, não é porque aquela hora ela devia ter feito antes porque ela sofreu mais, não. É porque ela fala, poxa, eu deixei de, sei lá, caminhar com a minha esposa, eu fiz uma viagem que eu podia ter andado. Eu acho que no dia que a gente fez a inauguração do Instituto da Mobilidade, você contou uma história que foi muito boa, que é a história da sua paciente, e que ela fez uma viagem para a Disney que ela ficou praticamente apática porque ela estava numa cadeira de rosa porque ela estava com artrose nos dois joelhos. Aí, de repente, ela faz a cirurgia de artrose, aí ela acompanha a viagem, ela vai em festa de formatura. Quer dizer, o quanto está custando para a sua vida você ficar parado? Lembra, a gente tem o Instituto da Mobilidade, não da Imobilidade, né? A gente quer que as pessoas, elas vivam e viver e exercer-se e exercer-se plenamente é aquilo que é a capacidade que o Demange falou, que é você ter a liberdade para realizar as coisas que você está suposto a realizar como um ser humano, como uma pessoa, como um indivíduo, suas funções sociais, suas funções pessoais, suas funções íntimas, tudo isso entra naquilo que a gente está fazendo. Então, é uma conta que a gente fala para o nosso paciente fazer. Preste atenção nisso, porque você está postergando uma cirurgia, ah, mas eu ouvi falar que a prótese tem uma duração e você também. Você acha que, e se de repente acontecer alguma coisa e você tiver um problema na sua vida e você durar menos que uma prótese? Você já parou para pensar que você desperdiçou todo o tempo à toa, porque você queria tentar fazer na último momento possível? Tem certas coisas que não valem a pena esperar. Evidentemente que é o paciente que vai decidir isso para ele quando é o melhor momento. A única coisa que a gente fala é cuidado para você não escolher o momento onde você fazer aquilo que você queria seja tarde demais. Demange falou isso, Marco falou isso, que de repente você tem lá um neto de que estava com 7 anos que vira 14, você já não vai mais pegar no colo de qualquer jeito. É isso aí. Tem até uma janela de oportunidade clínica que a gente tem disso. Quando a gente fala de janela de oportunidade, o indivíduo fazer uma cirurgia com 70, 71, 72, é diferente de 80, 81, 82, e a gente vira de 90, 91, 92. Então muitas vezes esse procrastinar, e eu já vi isso acontecer diversas vezes, da pessoa vai, puxa, não sei, não sei, não sei, de repente no ano seguinte infarta, aí tem um stent, aí tem que esperar um pouco mais, aí o risco clínico muda, aí a cirurgia muda. Então existe uma janela de oportunidade para aqueles que já estão limitados, obviamente. Essa não é uma cirurgia profilática, ou de prevenção, longe disso. Mas para quem já está, eu acho que isso é bem interessante. E enquanto eles procuram as imagens lá, e de prótese externa, que é o que é mais visível, é o que mais é falado, e que falam, não sei, que a gente vai ter grandes avanços ainda, que a gente já avançou bastante, mas vai ter muito avanço. Acho que o Nicolás esteve aqui, e falou acho que mais do que ele, talvez poderia te falar de os avanços que a gente pode ter. Mas antes de falar, então o que é isso que a gente está vendo aí das prótese externa? Esse daqui é um exemplo de um joelho, a gente comentou ali... Coisa feia, né? É só um exemplo para te mostrar. Eu não estou entendendo. A parte de cima é o osso da coxa, que chama fêmur. Filho amarelo, eu achei que era muito maior. O joelho de uma pessoa geralmente é um punho cerrado. Se olhar o tamanho dele, é mais ou menos um punho cerrado. Então a gente tem um joelho grande, a gente tem um joelho menor. Meu punho é pequeno, meu punho é muito pequeno. Eu tenho um joelhinho. É o mesmo joelhinho. Eu também não tenho um joelho muito grande. O que que era isso aqui? Super gêmeos ativados. Não é? No formato de uma garça gigante. Mas o outro virava só as coisas de água, né? Um balde de água. Aquele azul na imagem é o exemplo da cartilagem. Ah, o azul é cartilagem. E aquele meio transparente no meio é como se fosse um menisco. Todo mundo falava, mas o que é um menisco? É isso. É como se fosse uma borracha. Sabe o coxinho de borracha de uma suspensão? É como se fosse isso no meio do joelho. E é isso que às vezes vai se machucando, vai se parlando. Por que que eu tive que tirar um pedaço da carta do menisco? É, aí falar do seu sem ver se eu não sei. Não, mas por que precisa tirar e... Não depende. Se ele machucou a ponto de você não poder costurar, ele está tão machucado nesse nível, há tanto tempo, ou dependendo do lugar que ele está, você tem que recortar. É mesmo? E aí, é claro que quanto menos você te recortar, melhor. Então, sempre que você puder costurar num lugar que dá para costurar, você manteve mais dele. Mas isso é o exemplo disso. E as bordas que a gente vê os dois lados são os ligamentos. O que acontece? Quando a pessoa começa a ficar com a perna muito desgastada, eles começam a afrouxar. E aí, a pessoa começa a ficar com ele meio bambu. E na hora que a gente vai operar, tem que tratar tudo isso. Eu tenho uma perna aqui, eu não sei qual é o nome, que a minha perna vai para trás, assim, ó. Sabe? É, é. Você é hiperistente. É, meu filho tem isso aí também. É muito engraçado. A pessoa acha que eu estava quebrado. você estar fazendo isso, não. Não? Nossa, eu fazia isso para me mostrar. É que nem isso aqui, ó. Isso aqui é bom, ó. Mas você deve ter hipermobilidade. Deixa eu ver o dedo aqui. Não, não. O dedo não vai. Deixa eu ver o meu. Não, não, não. Com certeza vai conseguir colocar o dedo aqui, mas vai quebrar. Eu tenho esse dedinho! Você consegue? O que que você... Não, não. Não, não chega. Mas tem gente que tem muita mobilidade mesmo. Eu acho que eu consigo, ó. Nossa! Mas esse negócio do joelho é ruim, então? Não, não é bom hiperistender o joelho, sabia? A gente hoje percebe que começa a sobrecarregar mais a cartilagem da frente, a cartilagem da patela. Quando eu pego o impulso para correr, ele vai muito para trás. Então, isso que é o negócio de fazer avaliação funcional. Essa coisa da avaliação biocinética e tudo isso é para identificar se esse movimento que você faz na hora de correr pode ou aumenta ou não a chance de prejudicar no longo prazo. Entendi. Se parecer que sim, você tem que fazer exercícios específicos para mudar isso. Então, para todo mundo que tem alguma situação dessa e faz esporte, é bom. Tanto que o que deu merda, não sei o que, sem querer falar mal do doutor que me operou na primeira vez, ele não perguntou se eu tinha esse negócio. Então, ele colocou tão justo que a primeira vez que esse meu joelho eu fui correr para ir para trás estourou assim de cara. Ele falou, cara, eu não dei, eu tinha que ter previsto esse negócio. Eu falei, que legal, gente. Tem essa conversa agora. vem aqui onde eu estou escutando para escutar o que você está falando aqui. Tem uma máquina no tempo? Não tem. Então, vai tomar no seu cu. Então, falou. O que mais? É gasto, está vendo? Esse é o mesmo exemplo, só que está vendo que ali o que era azul inteiro tem uma área vermelha para ser uma firida? Isso é a artrose, isso é a ferida, é a cartilagem gasta. E na borda, antes era lisinho, está vendo que está aparecendo um monte de calombo? Total. Isso daí a gente chama de osteófito, que é o bico de papagaio da articulação do joelho, na coluna. Bico de papagaio é isso? É. O bico de papagaio é o osteófito, é um osso saliente, porque o osso começou a gastar tanto e raspar, o que o corpo tenta fazer? O osso fica mais duro e maior. Entendi. E aí, ele tem artrose, o artrose fica, o osso duro, o termo médico disso é esclerose, óssea, ele fica muito, quando você bate na artrose, ele está super duro. E ele começa a crescer para os lados. E aí, ele começa a limitar o movimento. O que a natureza tentava fazer? Já que o osso está gasto e o corpo está doendo, vamos tentar deixar isso tudo meio parado até uma hora que não mexe mais. Nossa. Chama anquilose, e a pessoa não consegue movimentar. Então, a pessoa vai tendo uma artrose do quadril, uma hora o quadril vai diminuindo a capacidade de se mexer. Porque a natureza tentando fazer aquilo parar para ver se para de doer. Que é parar do joelho. Isso faz parte da artrose. E na coluna, como são ossos empilhados, quadradinhos, parecem mesmo o bico de papagaio. Então, a gente fala que é o bico de papagaio, mas é o osteófito, que ficam umas saliências grandes ali que visualmente num raio-x parece. O que mais, Pacto? Tem um osso que tem imagem das cirurgias, de... Não, não, pula. Só põe uma prótese. A prótese, você vai ver um desenho prateado. Aí, esse daí. Isso aqui. Esse daí é um exemplo. Isso daí é um exemplo de um joelho na parte de cima e na parte de baixo. E está vendo que o que era azul e que estava gasta brilhando aí? Como um metal cromado. Está bonitão. Fala só o logo da Nike aí. Isso daí é o da Apple. Isso daí é o revestimento da prótese. Ela revestiu a parte de cima e de baixo. E a gente, quando vai fazer por uma prótese de joelho, cada prótese tem a sua técnica de fazer, né? Você tira o tanto de osso que é equivalente a dois até nove milímetros. Então é como se fosse descascar a laranja mesmo. E aí você reveste dessa maneira. E aquele branquinho no meio é o polietileno, que é o plástico que está entre os ossos para não desgastar. Eu acho que as principais fotos aí que a gente trouxe disso foi isso. E tem uma foto aí depois de um braço robótico. Eu quero ver se o objeto também. Você vê um robô aí? Tá legal, Paquito. A gente precisa de uma prótese no lugar do Paquito. Tem uma prótese de uma pessoa inteira? Isso é um braço robótico. Isso é um braço robótico. Tá vendo? Ele está lá dentro da sala de cirurgia e tem um outro aqui para fora. E esse tipo de braço robótico... Esse braço está dentro da sala de cirurgia? Aqui eu tirei uma foto dele do lado de fora da sala só para mostrar ali a câmera no mundo. Ah, entendi. Aquela tela que eu te falei que tem umas 80 polegadas de alta definição ali que a gente tem a cirurgia e tal. Então é uma perspectiva meio artística. Uma foto para ficar mais bonito, né? Para aparecer uma foto... Mas esse braço a gente regula milímetro a milímetro o jeito que você quer fazer a cirurgia. Ou de meio em meio grau. Então você consegue aí você mede antes, analisa cada paciente de uma maneira personalizada. A parte mais importante ainda puxando a sardinha para a gente ainda é o cirurgião. O cirurgião, depois o tipo de implante e depois o braço robótico. Mas nesse pilar o que o braço robótico permite? Ao cirurgião fazer um ajuste fino. É igual... Quando o pessoal fala o que é um ajuste fino era igual a coisa do canal da TV que estava meio fora você poderia fazer um ajuste menor para a imagem ficar melhor. A gente consegue ajustar o ângulo do jeito mais perfeito. Ajustar a tensão. E isso é uma tecnologia que depende de computação melhor, capacidade de processamento dos computadores. O Marco Aurélio te deu um negócio do palm top aqui. Mas é interessante se você for olhar a capacidade de processamento hoje de um iPhone tem gente que diz que ela tem a mesma capacidade de processamento dos computadores que levaram o homem à lua. Mais. Até mais. Então se você for imaginar hoje o que a gente consegue ter de processamento de dados num sistema robótico para ajudar numa praça de joelho é completamente diferente do que era nos anos 90. Então é isso daí. Isso daí é um exemplo de braço robótico e quem puser esses nomes na internet vai achar um monte desses exemplos. Mas já tem a distância? Tipo você aqui e um paciente na Austrália? A diferença dos robôs ortopédicos então até existe essa tendência mas... Falar aqui com 5G né? O que é interessante entender. Como o Demange bem salientou os braços robóticos ortopédicos eles são um instrumento uma ferramenta que é diferente da cirurgia robótica convencional por exemplo para barriga próstata que o cirurgião fica num outro módulo operando tipo um videogame mesmo e os braços robóticos operando ali. Então ele está no mesmo ambiente mas ele não está necessariamente no ato cirúrgico. Os nossos instrumentos eles pressupõem que a gente vai estar utilizando e operando os pacientes. Mas nesse sentido aí sim já tem experiências de médicos operando de lugares diferentes. Tem experiência de iniciativas do robô funcionar algumas partes da cirurgia até de forma autônoma. Ah é? Esse negócio essa brincadeira vai longe. Costurar paciente já tem... O que o braço robótico pode fazer? É que o nosso é isso que o Margaralho comentou né? A gente quando fala da robótica dentro da ortopedia atual né? Ela é diferente da robótica da cirurgia de quem fala assim ah eu tive um problema na próstata e tirei por robô. Ou tive um problema na barriga e me operaram com um robô. A cirurgia robótica na barriga da próstata a pessoa senta num console ela pilota os braços num console. É como se eu chegasse pra você e falasse antes o motorista tava dentro do carro guiando agora ele sai do carro e toma o controle remoto. Você senta no sofá e faz guiar. Tanto que a curva pra aprender a fazer isso é super alta porque ele tem que saber guiar a distância. E isso permitiria ou permite já ter experiências de um paciente estar num lugar um médico em outro muito longe e fazer a cirurgia com sistemas robóticos abdominais de próstata. Atualmente na parte de prótese de joelho prótese de quadril prótese de ombros os robôs são sistemas que ajudam dentro da cirurgia como se fosse uma ferramenta de alta precisão. Eu chego pra você e falo você mexeu o microfone aí. Aí você chega e eu falo assim eu quero que você deixe esse microfone a 17 centímetros da mesa. Você poderia pegar uma régua e olhar 17. E aí você fica olhando na régua só que eu falo assim não, eu quero que você deixe a 17 e meio da mesa. Não, 17.2. Aí pra fazer 17.2 você vai ter dificuldade pra ficar com a régua ali ó não sei o que você apertar o botão e falar assim ó 17.2 Parar 17.2 Você deixou inclinado quanto isso? 45 graus? Olha, eu vou te ficar me devendo. Me devendo, é. Eu sei que você tava devendo. Mas imagina que eu chego pra você e falo assim ó faz o seguinte desinclina dois graus esse braço. Ferrou. Agora a gente no braço robótico tem lá apertar dois ele faz assim ó e ajusta mais dois. Então isso que traz essa precisão. Só que depois disso feito a cirurgia em si quem faz a cirurgia? Não dá pra gente fazer um exercício de futurologia hoje de ter uma cirurgia totalmente com robôs programada? Ah, que dá dá né acho que do mesmo jeito a gente imagina que você vai entrar num carro sentar no banco de trás e falar assim ó me leva pra Araras ele vai vai fazer tudo vai fazer a baliza você vai ficar dormindo isso já existe em alguns lugares mas por exemplo não existe ainda uma experiência mais avançada de uma cirurgia ele tomando essas visões existem iniciativas baseado em inteligência artificial existem iniciativas porque assim esses robôs cirúrgicos que não são os braços ortopédicos eles já tem um conteúdo de informações que alimenta uma inteligência artificial então algumas evoluções do robô em alguns determinados pontos da cirurgia ele já fala assim ó neste ponto x% dos cirurgiões tomaram essa decisão nesse ponto x% que é uma iniciativa pré-automação porque você imagina o seguinte se eu pegar um exame você tem Deus me livre um tumor na próstata eu pego esse exame uma ressonância tudo subo isso eu tive que fazer uma cirurgia na uretra porque minha próstata tava um pouco grande e eu tava com dificuldade de urinar e os caras fizeram aquele que entra e raspa né que é um absurdo o cara chegou pra mim e falou vou entrar com uma antena com uma câmera e uma lâmina dentro do seu pênis e eu falei oi oi irmão o que que eu te fiz cara o que que a gente tá tendo essa conversa assim você trabalha pra telhado ótimo o que é você vai colocar um cano de metal no meu pinto pra que cara eu achei que ia usar um exemplo ruim você já tá horrível horrível já tá magoado mas o fato é que tá sensibilizado o fato é que se eu puser essas informações e hoje em dia eu tenho eu gozo pra dentro não sai nada é a minha mulher fala eu quero leitinho eu tenho que ir na padaria comprar e a cuti pra jogar nela porque não sai nada sai pra dentro porque o médico falou que agora não sai ele corta o negócio e faz assim ó fica um propaganda de cabelo da L'Oreal entendeu só sai vento obrigado sabe já falei tudo agora que é o ah nem sei mas beleza se abriu se abriu se abriu desabafou pronto desabafou desabafou saiu de mim liga o ar-condicionado mas ó agora mais do que nunca eu espero que você não precise mas se você precisar fazer essa cirurgia de tirar a próstata não tô dando outro exemplo não mas ele falou que vou ter que fazer de novo depois que vai fechando com o tempo então ele gostou de você então é então o doutor Wilson eu pego essas informações jogam num software o software lê o que é o tumor ele sabe o que é espacialmente e a gente correlaciona isso ele diferencia o tumor do que não é tumor isso e aí o braço robótico é possível que no futuro e tem algumas iniciativas muito iniciais que ele com essa base de informação ele possa movimentar espontaneamente os braços cirúrgicos pra fazer essa cirurgia sem atuação humana então assim nesse exercício de futurologia a coisa pode ir muito longe é o que estão falando os avanços que vão ser sentidos mais rapidamente é a inteligência artificial artificial em diagnóstico desse banco ser alimentado absurdamente porque tudo que depende de análise desculpa não dá pra gente a gente é fintinha não dá pra superar imagina um banco de dados não dá pra superar e a gente vê isso mais tem vários exercícios a gente teve uma época uma proximidade muito grande com o projeto da IBM que era o o Watson aquele exercício artificial dele e é assustadora a capacidade de análise de exames porque uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta é que um diagnóstico por exemplo eu olho uma ressonância aqui falo olha isso aqui é um tumor parece que é maligno tal isso tá na base de dados do radiologista que tá acostumado a ver imagens 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 e ele é tão melhor quanto mais experiência e mais memória visual ele tem das coisas que ele viu só que contra uma base de dados um banco esse exercício não tem mente humana milhares e milhares de dias não tem mente humana então assim é um dos avanços que tem muito impacto sem dúvida nenhuma e a conexão disso com a nossa prática por exemplo numa escala menor o Demange já citou isso hoje quando a gente vai para uma cirurgia eu tenho muito mais informação do que você é do ponto de vista anatômico do que você é do ponto de vista estrutural então a minha decisão ela é muito mais embasada do que um feeling que os médicos tinham há 40, 50 anos atrás de olhar e falar esse cara é meio grandão hoje não hoje é tudo muito objetivo então a gente com certeza entrega resultados melhores vamos para umas perguntas para ver o que o pessoal quer saber e o que é essa foto eu não sei se o paquete você está colocando para o pessoal é um outro braço é isso é um zoom é a pontinha do braço pontinhas de um braço robótico está desgastando alguma coisa é só para mostrar que ele pode te colocar com precisão marcando a área que você precisa desgastar tá a Silvia Santos ela fez uma pergunta ah não, não, não é zoeira você está zoa? pai 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 é verdade ela falou que o seguinte ela mandou uma pergunta curiosa que ela falou assim boa noite doutores minha mãe quebrou o fêmur aos 65 anos de idade aí colocou uma placa de titânio e pinos hoje ela tem Alzheimer avançado e tem 84 anos de idade e ainda tem depressão pela perda da mobilidade a dúvida dela é sobre a placa em relação ao Alzheimer a placa em relação ao Alzheimer se tem alguma interferência se pode piorar o Alzheimer eu desconheço que possa ter alguma relação com isso agora o que esse cenário traz pra gente é o seguinte de novo trazer a questão da mobilidade você perguntou mas por que uma pessoa quebrava o fêmur e morria? é uma cascata de ventos então ela tem uma fratura primeira coisa que ela afeta é a mobilidade dela antigamente como se tratava isso? você esperava o organismo cicatrizar do jeito que fosse só que qual é o custo disso? 6, 8 semanas, 3 meses a pessoa fica acamada aumenta o risco de problema circulatório trombose infecção problema pulmonar depressão pode estar associada e aí isso vai construindo um cenário que é muito negativo que leva um índice de mortalidade altíssimo ainda hoje uma pessoa que quebra o fêmur ele tem uma chance de morrer em um ano de quase 40% no idoso sim, sim isso é legal falar pelo seguinte sendo o osso mais forte e maior do corpo o fêmur só quebra em duas situações ou o trauma de alta energia que é o acidente moto, motoboy que é o cara jovem ou o paciente muito idoso que quebra por causa da osteoporose uma fraqueza extrema do osso que num trauma banal uma de duas vezes é em casa que a pessoa cai tropeça no tapetinho acontece muito né e é muito mais comum do que você imagina sabe qual que é a melhor maneira de prevenir sabe qual que é a melhor maneira de prevenir não prevenir mas diminuir o ritmo da osteoporose exercício físico no sentido então vem de novo a história de que a gente tem uma poupança que é uma poupança de músculo de osso o osso responde ao exercício e aí quando o paciente ele vai e para de fazer exercícios físicos dos 60 e poucos anos em diante porque ele tem dor e dificuldade de mobilidade ele está diminuindo o estoque ósseo dele para o futuro ele paga uma conta mais difícil deixa eu fazer uma pausa o seguinte o Muzi tem que sair então eu vou pedir para ele despedir do pessoal agradecer demais o Muzi reuniu o pessoal e deixa algumas questões aqui para a gente discutir no final e já vai encerrando o que você acha legal a gente ainda falar aqui ele vai levar vai puxar algumas perguntas e o que aspecto ainda a gente fala o que você acha interessante que você vai ouvindo no carro enquanto acontece você está com duas sumidades mundiais aí dessa área de tecnologia e na área de cirurgia de joelho e cirurgia de quadril o que eu acho que é mais legal é falar não só do que a janela do futuro reserva mas o que é hoje a recuperação de uma cirurgia dessa porque muito daquilo que é o medo da pessoa é o ir depois ah mas aí eu passo o que acontece o medo de quem treina é quando que eu vou conseguir treinar o medo de quem tem atividades regulares em casa se a gente fala por exemplo aí não é de um atleta aí uma senhora que é avó que é mãe mas eu vou poder andar eu vou poder preparar alguma e até padaria exatamente eu vou poder fazer coisas menores em casa até porque a gente tem também uma população de idosos hoje que vive independentemente sozinhos eu vou precisar de uma cuidadora então eu acho que o pós cirúrgico é uma coisa que ainda o pessoal tem muito medo a gente começou a falar um pouquinho e depois a gente mudou o assunto mas o que que acontece no depois o que que acontecia porque as pessoas elas tem medo por causa de alguma coisa e o que que hoje é a realidade de você passar por um procedimento cirúrgico desse porte e o que que a pessoa pode esperar fica aí a pergunta muito obrigado Marcão demais então fiquem à vontade senhores valeu um prazer estar com vocês eu sinto muito ter que sair correndo beijo no coração gente se vê lá no Muriá vocês entenderam então responde eu só vou tirar uma dúvida com o músico eu tô com uma dor vai lá vai lá essa pergunta foi muito boa porque o que que acontece as pessoas tem muito receio de como vai ser o pós é interessante que a gente com frequência acaba operando parente de um médico mais antigo esposa mãe pai irmãos e o pessoal fica surpreso com como é a recuperação de hoje porque muitas vezes até o colega uma super boa fé ele tem a memória do que era na época dele de faculdade então às vezes você tem um colega que é médico que tá lá com seus 60 e poucos anos de idade e ele lembra o que era uma cirurgia de prótese na época que ele tinha 20 e poucos que é quando ele tava mais acostumado de ver e o mundo mudou demais hoje a recuperação o paciente anda no mesmo dia pouco tempo de uso de bengala pouco tempo de uso de andador o fato de andar logo tem muitos benefícios né Marco a gente tem a situação do diminuir a dor a dor hoje é extremamente controlada um dos maiores mesos do paciente é quanto vai me doer a gente hoje pode dizer pro paciente com tranquilidade a gente tem uma capacidade de controle muito grande disso muito grande que melhorou demais né então eu acho que o devolver a pessoa pro dia a dia devolve muito de diminuir riscos de trombose e vários outros riscos mas acho que você pode até falar um pouco mais você tem experiência grande o fato é que hoje tem uma memória muito grande ainda do que essas cirurgias foram historicamente né e realmente elas eram mais agressivas os pacientes demoravam mais tempo pra se recuperar eles tinham dificuldade de se reintegrar suas atividades funcionais mas assim como tudo isso evoluiu do ponto de vista tecnológico a repercussão objetiva disso é que o resultado é muito mais rápido né então faz parte da recuperação que o paciente não fique deitado que ele no mesmo dia que operou já deu uns passinhos faz parte que ele tem independência da recuperação faz parte que ele dependa menos de métodos auxiliares e isso não é porque a gente tá falando porque é uma tendência global mundial e as cirurgias tem melhorado em seu resultado de forma muito assustadora assim até porque a gente sempre brinca a gente tá aprendendo com os pacientes as novas expectativas né hoje é um fenômeno muito interessante é que os pacientes mais jovens também agora tão buscando essa cirurgia eles não demoram mais não demoram mais pra resolver porque eles tem muita limitação informação limitação e eles tem menos tolerância então assim pega um paciente de 55 60 anos que é um paciente jovem pra ter uma prótese ele tá limitado numa fase de vida muito ativa que é o que o Demange falou hoje a paciente padrão da gente aí uma 60 ela é uma mulher extremamente cuidada ativa que faz o seu beat tênis que faz um negócio e que se romper uma lesão do ligamento do Demange e falar não vou operar que você tem 60 anos ela sai lá e nunca mais volta né porque ela mantém hoje um ritmo de atividade um ritmo social e físico muito diferente de 20 30 anos atrás então esses pacientes eles buscam as soluções e eles querem ficar bem aí a gente tem cada vez mais oferecido soluções compatíveis com as expectativas das pessoas manda a Lenice ó a Thalita Gomes ela mandou o seguinte aqui ó tenho 34 anos e acabei de fazer uma artroplastia total de quadril e conheci muitos jovens com esse problema percebi que está mais frequente esse problema tem algum estudo sobre o porquê está aumentando artroplastia é o nome técnico da prótese de quadril essa é exatamente essa cirurgia né a gente ela provavelmente teve um problema jovem a causa mais comum da gente fazer essa cirurgia em jovens é uma doença que chama osteonecrose é um pedacinho do osso da cabeça do fêmur que morre por problema circulatório um osso pode morrer pode morrer a gente chama de infarto ósseo o que que é um osso morto o osso é um tecido vivo branquinho mas ele é mas mas se você é que a gente tem o privilégio de abrir e ver isso internamente mas circula sangue internamente no osso é um organismo vivo né células assim como ele brincou com os condrócitos imagens de ver o esqueleto aquilo é inerte né mas assim ele é vivo ele circula ele sangra então ele depende de sangue oxigênio para uma saúde boa se tem um problema vascular um problema circulatório como pode acontecer na cabeça do fêmur uma parte dele morre a gente chama isso de infarto ósseo é o mesmo princípio que acontece no coração o sangue deixa de chegar no músculo aí um pedaço do músculo morre aí o coração para de bater a pessoa também dá uma morridinha no quadril ou no osso quando o osso morre ele perde a principal função dele que é suportar peso então ele começa a deformar e causa um desgaste por causa disso é a causa mais comum de pacientes jovens precisarem fazer prótese de quadril e respondendo a pergunta dela tem dois aspectos que eu acho interessante primeiro que esse que esse fenômeno de informação que o Demange já citou as pessoas elas estão começando a perceber que esses problemas dessas cirurgias são muito mais comuns do que ela imagina tem um monte de gente andando com prótese por aí porque não a pessoa acha que putz vai acontecer bem comigo é normal é que quando acontece com a gente é que nem comprar carro quando você compra um carro você fala o dia que eu fiz exatamente mas é muito mais comum você imagina então quando a gente compra um carro novo a gente começa a ver na rua um monte você não tinha notado de repente e essa cirurgia é o mesmo fenômeno por quê? porque as pessoas começam a prestar atenção e perceber só para citar um exemplo de hoje a gente sentou aqui bater um papo a mãe do Paquito fez uma cirurgia como ela chama Paquito? ela está aí? já foi? minha mãe chama Neia Dona Neia abraço para a Dona Neia e ela não tem cara de Dona Neia não? eu ia falar até que inclusive é muito comum ela estacionar na vaga de deficiente e vir uma galera reclamar que você está usando salto que não sei o quê mas aí ela só mostra o cartãozinho escrito porque não tem nada a ver usar salto depois que faz a cirurgia pode ter vida normal mas ela tem uma articulação artificial então esse é um direito que ela tem por causa disso mas o que a gente entrega em termos de função é uma vida normal então cada vez mais essa informação eu posso parar na vaga porque não sai meu negócio podemos pleitear e aí eu vou ter que provar para as pessoas espera só um pouquinho vou te mostrar que não sai nada aqui cara essa história é boa é o seguinte o Vladimir mandou aqui uma pergunta ele falou assim gostaria de saber sobre a lesão ou a dor no nervo ciático quais as principais causas porque ele falou assim que ele conhece muita gente que sofre desse problema para caramba onde é o nervo ciático o nervo ciático é um nervo para entender o nervo o nervo é igual a fiação então a gente tem que dividir o corpo didaticamente em canos que seriam os vasos as artérias e os canos que puxam de volta que são as veias que é como se fosse ralo e tudo isso os músculos é o que faz a gente dobrar os tendões funcionam igual a ponta do músculo que são cordas e os nervos é a fiação elétrica do corpo em que a central é o cérebro o lugar que distribui é a medula espinal que é quando a pessoa tem uma lesão ela fica paraplégica ou tetraplégica e os nervos estão nessa volta uma parte das fiações que saem para ir para as pernas chamado plexo lombosacro que saem da coluna eles juntam em alguns nervos e o principal e maior deles é o nervo ciático que juntam raízes que vão de L2 L3 L4 enfim S1 é toda essa parte que juntou e ele passa perto da região glútea na nádega e vem por trás aqui da coxa e vai descendo então quando a pessoa tem um problema no nervo ciático ela tem tanto a dor como as vezes dá choque até a ponta do pé caramba porque sabe quando você bate o cotovelo e formiga a mão aquela mesma sensação é a mesma sensação só que nesse nervo e o nervo ciático ele pode estar por vários problemas se machucando ele pode estar lá na coluna a hora que ele sai e está se formando tem algum lugar que está esmagando esse fio saindo seja um bico de papagaio seja uma artrose seja uma vértebra deslizada seja uma hérnia de um disco lombar que é como se tivesse uma parte do que está entre os ossos empurrando o nervo ele pode estar um pouco depois disso a pessoa não faz alongamento direito não faz uma coisa de exercício muscular direito na hora que ele passa no meio da nádega nos músculos o músculo pode estar pinçando esmagando tem um músculo que se chama piriforme que algumas pessoas tem até ele dando uma volta no nervo e se a pessoa não tem ele bem alongado não tem uma boa reabilitação dele ele esmaga o nervo nessa hora então tem vários motivos para o nervo ciático ter o problema o que eu sugiro para quem tenha é fazer uma boa avaliação com o médico pode ser um médico ortopedista médico fisiatra ou eventualmente um fisioterapeuta de confiança para identificar aí o problema a lombalgia é lombalgia? é lombalgia é aqui na 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 parte lombar aqui atrás não então o que é aquele que está no pubis é o pubis então cara é uma dor chata também né jogando futebol quando você estende muito e não tem o que fazer porque eu só parei de jogar e tem tem que ir num consultório tem um motivo para ficar com medo né se a gente for falar alguma coisa eu falava deita na mesa tira a roupa que a gente vai examinar você não vai fazer isso aqui não pode é verdade mas então tem 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 várias o KK teve um problema sério né com isso e volto de novo para prevenir o problema o ideal é a pessoa fazer a avaliação funcional lá atrás para entender por isso que a avaliação biocinética é fundamental então esse é um exemplo ótimo porque a pubalgia é um desbalanço muscular basicamente é um desequilíbrio que tem entre a musculatura abdominal a musculatura adutora então está tendo uma sobrecarga que aí o osso fica nesse centro mecânico e aí ele pode inflamar em algumas vezes até ter algumas lesões bem crônicas né então esse exemplo do demônio é sensacional assim essa é a lesão típica que uma boa avaliação funcional e um cuidado prévio previne qualquer pessoa de ter entendi epicondilite do tenista é a mesma coisa sabe aquela hora que o cara joga tênis dói o cotovelo também tem várias coisas que são preveníveis e aí é muito interessante quando a gente fala de dor musculosa esquelética tem aquela dor que é do tendão que é essa que você falou que é o balgi epicondilite tem aquela dor que é da articulação que é do osso tem aquela dor de outras estruturas que são do disco do menisco então é importante a pessoa obviamente ir atrás de fazer um bom diagnóstico do porquê que está doendo o quadril o ombro o joelho mas às vezes antes disso se ela opta por fazer algum esporte que pode ter um risco ela analisar se ela está fazendo isso de uma maneira adequada principalmente quando deu uma primeira dor dor é um sinal de alerta a gente explica para as pessoas é que a dor não está à toa para o ser humano tanto que as doenças de quem não sente dor são um problema o indivíduo tem gente que não sente dor tem tem bom o indivíduo paraplégico ele não sente dor ele pode fazer uma ferida até ninguém perceber o indivíduo tem uma diabetes ele pode começar a deixar de sentir a pele do pé e aí entra uma pedrinha no sapato ele não olha faz uma ferida enorme porque as cicatrias ansenias e tem outras situações então a dor ela não existe à toa ela existe como sinal de alerta o que acontece é depois que você já sabe que você tem o problema que você já entendeu que ele está ali e aí continuar doendo aí não tem sentido aí a gente trata a dor ou inibe a dor porque como você já fala assim ó eu sei que tá 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 muito quente aqui a sala e fica aquele apito bom chega já percebi posso desligar o apito mas antes disso acontecer é importante que tenha o apito a dor a gente entende dessa maneira e ela tem que ser um sinal de alerta para todo tipo de situação entendi fala Lenis você faz que esporte Lenin hoje em dia seja sincero o esporte que você faz cara hoje em dia eu toco violão que tipo de problema pode ter olha se ele toca para valer pode ter uma sobrecarga de tendão tendinite já teve eu tô com por causa da bateria eu tive tendinite no ombro é mesmo de pá você era um cara meio eu era meio violento fala Paquito eu já tive no dedo cara de tanto eu não perguntei nada tocar o que Paquito não tocar guitarra no dedo no começo da pandemia eu tava treinando 12 horas por dia por aí ah para 12 horas eu não imagino você treinando 12 horas tinha nada pra fazer era desempregado da pandemia vou ficar tocando vou ficar 12 horas por dia mas tão falando de guitarra mesmo né tocando guitarra mesmo né principalmente baixo tá bom aí bate então beleza fala Lini ó o Marco Luiz ele mandou o seguinte aqui eu tenho 32 anos devido a uma fratura de fíbula já realizei duas cirurgias para unir o sindesmose sindesmose é isso mesmo sindesmose é uma membrana entre os dois aí ele falou assim a última foi há 10 anos hoje ainda tenho muita limitação no dorso no dorso flexão dá pra melhorar isso? você sabe que uma coisa que tem da medicina e até interessante acho que vão ter várias perguntas a gente não quer nem ser deselegante com quem está perguntando a medicina tem uma parte que o médico quando ele opina ele tem um dever de opinar algo de uma forma que ele entenda que vai ajudar a pessoa né e a gente tem que ter base pra informar então quando uma pessoa faz uma pergunta específica sobre o caso dela a gente como dever médico a gente não pode falar porque eu não examinei eu não estou com todas as informações se eu for falar algo vou falar algo de uma maneira leviana o que a gente sempre sugere pra todo mundo uma situação dessa é a grande maioria das situações médicas quando a pessoa me pergunta dá pra melhorar a resposta é sim o mais provável é que sim então a gente sempre sugere fortemente que a pessoa vá atrás disso e assim se ela for se contentar com uma resposta do tipo não tem mais o que fazer que ela tenha escutado pelo menos dois ou três bons especialistas e falar poxa ótimo não dá e o não dar não significa não dar as vezes significa não dar com um tratamento pequeno o que você está disposto a fazer é igual a pessoa chegar com o joanete e falar não tem nada não tem tem gente faz cirurgia melhor o joanete se a pessoa fala não eu queria um comprimido pra eu tomar e melhorar meu joanete não tem esquece é igual a pessoa que as vezes tá com a vista cansada tá com presbiopia tem que usar um óculos ele fala não quero usar o óculos não dá pra melhorar meu olho não dá eu estou nessa fase eu fiz cirurgia uns 15 anos atrás queria fazer outra cirurgia porque deu uma piorada e o cara falou não agora é óculos eu não queria usar óculos mas assim não é que não existe o que fazer as vezes não existe o que fazer que se encaixe pras expectativas daquela pessoa naquele momento e tem que tomar cuidado também o médico você vai por exemplo o Paquito foi no médico que reclamou pra ele falou não ele veio reclamar pra mim olha o que o médico falou pra mim falou Paquito você tem que parar de se masturbar ele falou por que cara falou porque eu estou tentando te consultar vai fala o Ulisses Matos Ulisses Matos mandou uma pergunta aqui mandou um comentário que eu até achei que era pegadinha mas depois eu fui dar uma olhada e realmente existe esse termo ele falou aqui o seguinte falem sobre a ruptura do tendão super espinhal do manquito rotador nossa ele usou vários termos técnicos a gente vai ter que traduzir pra pessoal então vamos lá ele está falando do ombro pra começar na volta do ombro o ombro ele é como se fosse uma bola num prato esse é o jeito então o ombro não é uma coisa super estável você imagina aquela bola de golfe que eu te dei de presente você colocar em cima de um lugar reto ela não vai parar aqui ela pode sair escapar pra fazer a volta disso tem quatro músculos que fazem a volta assim que a gente chama de manguito rotador esses músculos o que está mais em cima é o super espinhoso aí você vai ter o infra espinhoso você vai ter o redondo menor e o subescapular o super espinhoso que ele perguntou é o músculo que ajuda a gente levantar o braço então quando você vai pôr uma coisa na estante ou vai puxar alguma coisa lá de cima às vezes ele está machucado ele rompe e ele é bem fininho a gente tem dois tipos de músculo no corpo quando a gente fala da musculatura que segura as articulações e tudo isso tem uns que nunca aumentam de tamanho você pode dizer quanto for o exercício do manguito ele aumenta um pouquinho ele é um músculo que ele tem sei lá isso de espessura e de repente ele vai ter um pouco mais e tem músculos que crescem é um monte eu estava com exemplos de pessoas que fazem uma hipertrofia muito grande só que o manguito rotador dos fisiculturistas não é gigantesco ele é um músculo um pouco só maior por que o manguito rotador rompe? porque o pessoal vai lá levantar uma carga muito grande no exercício no supino não sei o que ou uma bolsa não sei o que e não faz o exercicinho básico de aquecimento de fortalecer o manguito rotador então é você sabe quando pega o elástico vai para um lado para o outro vai na porta esse é o manguito e aí o jeito de tratar de novo cai naquela resposta que eu falei lá atrás tem que ver cada pessoa o tamanho do machucado a idade e aí decidir no mais jovem é mais fácil você costurar arrumar se precisar na pessoa mais velha funciona às vezes igual um pano velho não ajuda entendi a Hannah falou aqui o seguinte eu tenho chondropatia nos dois joelhos e um está com derrame o que eu faço? aí cai naquele caso que ele falou não dá tem que ser perguntas mais gerais acabei de tomar um pé na bunda do meu namorado me dói me dói minha testa o que eu faço o Gabriel Caputo ele perguntou aqui sobre o Durateston em quanto tempo ele sai do organismo eu tenho que esperar uma próxima se ele estiver no chat de repente ele responde para nós e tem aqui só do Rodrigo Keller também que ele fala sobre a poliomielite que ele quer saber se já tem alguma tecnologia para ajudar sabe que a poliomielite ela foi uma das doenças que mais ajudou a medicina a avançar na parte ortopédica a poliomielite é uma doença que o vírus vai lá e machuca a capacidade do nervo de conduzir a parte muscular e aí tem que ter a vacina tem o Zé Gotinha tem todo enfim a vacina faz o que mata essa não ela previne da pessoa pegar mas enfim o que acontece quando a pessoa tinha poliomielite a musculatura dela ia atrofiando ia ficando aquele exemplo de ter até desenhos egípcios com o pé esticado segurando um cajado são pessoas com poliomielite e a gente até tem uma relação muito interessante nós dois com a história da poliomielite porque o hospital onde a gente fez a residência médica que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas que aliás agora em julho vai fazer 70 anos o prédio ele é um prédio que lá atrás no começo ele foi estruturado para o tratamento da poliomielite ele foi doado inclusive à Universidade de São Paulo Hospital das Clínicas porque o Godoy Moreira lá atrás tratou um paciente com óleo milite filho de um político importante está até no site da Universidade de São Paulo essa explicação e ele propiciou formar o prédio e uma parte do prédio importante tinha um equipamento chamado pulmão de aço era para a pessoa ela ia deixando de respirar e ela tinha que ficar dentro de um respirador e ficar ajudando os músculos que mexem a caixa torácica a se mexer então assim enfim para a poliomielite em si nos avanços o maior avanço foi a vacina na campanha do Zé Gotinha todo mundo já ouviu falar isso foi o maior avanço histórico tanto que raramente hoje você vê uma pessoa com uma poliomielite nova o que existe são as pessoas que tiveram poliomielite lá atrás e hoje tem os problemas da poliomielite uma musculatura muito fraca ou algo nesse sentido onde que está o avanço nosso as técnicas de eventualmente fazer algum tipo de procedimento para ajudar vem melhorando então acho que a capacidade de devolver para a pessoa um caminhar melhor melhorou com joelheiras com órtices com procedimentos cirúrgicos com várias coisas nesse sentido mas é ainda uma situação que a gente não tem uma cura completa de dar um remédio voltar lá atrás o músculo voltar a se ativar isso infelizmente não acabou de pingar uma pergunta aqui do Washington ele falou aqui que ele sofreu uma lesão raquimedular C5 e C6 aí ele está perguntando se tem alguma novidade no tratamento de lesão medular esse é um dos maiores desafios da medicina atual o trauma raquimedular de novo a gente falou dos nervos tem o cérebro que é a CPU a medula espinal que vai distribuir tudo a gente dá nomes para as vértebras com letras C de cervical cervical tudo está no pescoço T das torácicas L de lombares e S de sacrais quando ele falou a C5 C5 e C6 C5 e C6 ele está aqui entre a quinta e a sexta vértebra cervical musculatura que mexe no braço mexe na perna mexe tudo daqui para baixo e aí infelizmente o momento atual da medicina que se faz a gente ainda não consegue voltar as lesões medulares mas existem várias pesquisas com tentativa de pesquisa em célula-tronco poxa tem institutos hoje financiados no mundo inteiro por isso então você tem duas abordagens para essa situação uma é aquela abordagem de quem sabe conseguir fazer o nervo voltar a mexer a outra será que a gente consegue fazer maneiras do corpo comandar estruturas de novo o professor Nicolelli esteve aqui e mostrou esse tipo de situação que é talvez com um exoesqueleto comandado pelo cérebro fazer um bypass nisso e alguma coisa se movimentar mas agora sim não é que não existe nenhum tipo de coisa que a sociedade atual pode fazer existem sistemas às vezes com médicos fisiatras que quem tem uma lesão medular e não consegue mexer o músculo ele pode usar sisteminhas de estimular a musculatura só para não atrofiar mais pode ter cuidados com a pele para não for mais caras pode ter cadeiras melhores cuidados nutricionais para a musculatura perder menos então não é que tem que jogar a toalha eu acho que o se cuidar independentemente da situação que tenha e com certeza ele deve estar nessa situação é bem factível entendi aqui foi foi galerinha obrigado demais dupla de Marcos aí é com vocês agora para encerrar fazer uma consideração dos finais o que vocês acham importante depois a gente vai para o final ah legal eu acho que a grande mensagem desse bate-papo é que primeiro assim como em todas as áreas eu sempre brinco quando eu converso em qualquer assunto a gente fala um pouquinho da nossa especialidade da nossa expertise mas tem ciência em absolutamente tudo hoje e as coisas estão evoluindo as soluções são melhores então para você que tem alguma dificuldade ortopédica a gente falou bastante aqui da artrose um problema específico mas assim tente se interar tente entender que as soluções hoje existem elas são factíveis e boa parte delas são muito boas em termos de resultado então acho que essa é uma mensagem bem legal dessa conversa nossa e que também essa busca ela é infinita e que a gente olha para trás hoje e vê o quanto nos últimos 15 20 anos mesmo na nossa carreira curta entre o que a gente saiu da residência e o que a gente pratica hoje o quanto isso já melhorou e o quanto as novas tecnologias as novas possibilidades os novos instrumentos estão agregando a nossa vida então isso é bastante interessante as pessoas perceberem estarem atentos porque as soluções são dinâmicas também isso é uma coisa bastante interessante porque a medicina a prática médica ela é baseada em evidência em que a gente entenda que traz mesmo um benefício e isso não é uma atividade do eu acho ou do eu pensei resolvi fazer desse jeito surgiu uma ideia vou testar isso é uma coisa muito importante porque muitas vezes agora o nosso grande receio com esse boom da informação exagerada sem curadoria que é um pouco o acesso fácil no Google que talvez seja o acesso do chat GPT a gente vem conversando disso o tempo inteiro a gente estava em reuniões hoje eu estava em uma reunião no departamento de ortopedia e traumatologia lá na faculdade de medicina da USP e um dos assuntos era chat GPT no ensino e o grande receio nosso é as pessoas eventualmente se deslumbrarem e começarem a fazer experiências em si mesmo achando que podem fazer a medicina então a mensagem final que tem é ainda é fundamental procurar um profissional da área da saúde quando a gente vai tomar uma decisão relacionada à saúde e que a medicina ela é baseada em evidência e o fato de você saber uma informação não torna médico bom a gente viu isso no momento do Covid né Covid teve aquela brincadeira que todo mundo virou médico então acho que a gente agradece muito a oportunidade de estar trazendo aqui a informação para o público né isso é uma oportunidade muito positiva porque a gente vê que isso daqui pode trazer um bem para muita gente que às vezes só de ouvir um pouco isso despertar uma luz e falar nossa não é que talvez eu tenha uma possibilidade de melhorar minha qualidade de vida melhorar minha mobilidade melhorar minha autonomia melhorar enfim todos esses anos que eu estou vivendo mas é isso queria agradecer obrigado demais e como é um programa especial eu vou terminar com a mesma pergunta para os dois aí agradecer quem está aqui com a gente até agora agradecer ao Lene e incrivelmente agradecer também ao Paquito que a gente tem que fazer isso por educação você está me agradecendo cada vez mais é cara é um exercício que eu estou fazendo que me pediram de gratidão de gratidão e agradecer principalmente também a nossa patrocinadora Insider que está aqui vocês ganharam o conjuntinho de vocês aí 12% de desconto em todo o site da Insider que é só usar nosso cupom inteligência 12 então obrigado demais obrigado todo mundo e agora fica com vocês eu gostaria que vocês completassem a frase do jeito que vocês quisessem que a medicina do futuro vai fazer e aí você ou vai e aí vocês completam eu acho que vai fazer que todos vivam muito mais tempo do que a gente imagina com muito mais qualidade de vida aproveitando a vida em si não adianta viver mais também é ruim e eu acho também que complementando isso a medicina isso foi um insight que a gente teve também numa conversa recente que ela está entregando ainda que mais tecnológica ainda que mais complexa assim do ponto de vista formal e funcional do que a gente faz ela está entregando um cuidado mais individual e mais personalizado as pessoas elas vão ter mais acesso às possibilidades elas vão entender cada vez mais todas as possibilidades de se reinserir de se melhorar seu desempenho e no final é essa previsão realmente do Marco Demange que é uma qualidade de vida melhor uma longevidade mais confortável e de usufruto de realmente benefício para o futuro total então você está em casa não coloque um caninho dentro do seu pipi que dói tá bom essa mensagem final é muito boa além é contigo e depois quero ver se o Paquito prestou atenção no papo é isso aí torne-se membro se inscreva no canal curta esse vídeo dá like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações de quando as lives começam exato e Paquito o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa live essa daqui você vai ter que puxar lá no começo do papo quem chegou até aqui comenta aí para a gente carne de porco carne de porco muito bem então obrigado pessoal fiquem com Deus beijo no Dr. Valle tchau valeu Insider até mais e aí